O nosso primeiro encontro neste evento virtual, hoje, dia 12 de setembro, e o nosso segundo e último encontro no dia 21 de setembro. É quinta-feira da semana que vem. Estão perguntando sobre gravar. A professora Márcia já colocou para gravar. Então, boa noite. Sejam todos, então, muito bem-vindos. Eu agradeço a presença de todos, de todas, e eu agradeço, em especial, aos meus colegas que me ajudaram aqui a organizar esse evento, a professora Márcia e ao meu orientando, mestrando César, e eu também aqui agradeço ao professor Castor Martim Bartolomé Ruiz, professor aqui da Filosofia da Unicinos, por ter gentilmente aceitado aqui o nosso convite e por estar aqui nesta noite para discutir, debater e apresentar as suas ideias acerca de Michel Foucault. Eu pensei no seguinte procedimento. Eu vou ser o mestre de cerimônias e vou apresentando cada vez que um palestrante vem aqui e apresenta, mas vamos proceder da seguinte maneira. A professora Márcia, que juntamente comigo aqui organizou o evento, vai fazer uma apresentação. Depois a gente passa a palavra para o César dar uma contextualizada nos 50 anos da Sociedade Punitiva do Foucault. E aí nós podemos aqui seguir o roteiro e passamos a palavra daí para o professor Castor, depois para o professor André e depois para o Samuel, eles chegando, presumo eu. Eu só gostaria ainda de fazer a seguinte menção, de que este evento, quando a gente estava bolando este evento, ele surgiu da seguinte maneira. Ele surgiu muito provocado pelos alunos do meu grupo, em especial o César. Nós, no semestre passado, tinha uma banca de uma mestranda minha e um dos convidados era o professor Augusto Jobim, que vai estar na quinta-feira da semana que vem. E o professor Augusto, na arguição, enfim, terminamos a banca e tudo mais. E aí o César e alguns alunos do grupo disseram, por que nós não convidamos o professor Augusto Jobim para vir dar uma palestra e falar alguma coisa sobre Michel Foucault? No nosso grupo, a gente discutiu e debateu algum texto ali do Foucault, né, César? E o próprio César estimulando, vamos fazer alguma coisa sobre 50 anos da sociedade punitiva do Foucault. Eu disse, olha, excelente, mas eu preciso, neste evento, no mínimo, convidar quem entende de Michel Foucault na casa, na Unicinos, antes de nós estendermos o convite para outras universidades. E aí, imediatamente, eu pensei na professora Márcia, no professor Castor, e a professora Márcia se juntou a mim e ao César na organização do evento, e aí estamos aqui no dia de hoje, tá? Me corrijam se já está todo mundo aqui, porque eu também não estou conseguindo ver. César está, né? Tanto o professor André quanto o Samuel está. O Samuel eu identifico aqui vendo, né? Então, boa noite também, Samuel, professor André, sejam bem-vindos aqui a Unicinos na noite de hoje, tá? Então, eu estava aqui dando as boas-vindas, e antes de passar a palavra para a professora Márcia, eu queria ainda deixar destacado aqui que nesta organização deste evento, que eu espero que seja a primeira de muitas, né, professora Márcia, é um evento que simboliza aqui o diálogo institucional, ao menos interno na Unicinos, entre o programa de pós-graduação em Direito e o programa de pós-graduação em Filosofia. E eu acho que nós todos temos muito a ganhar neste diálogo Direito e Filosofia, e um pouco da maneira como nós pensamos o evento é justamente fazendo esta intersecção e trazendo à tona problemas filosóficos, jurídicos, mas problemas que representam a intersecção entre ética, política e direito, que é ali que estão os casos difíceis e dilemas e polêmicas a serem resolvidos, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos, a todas por estarem aqui, muito obrigado aos nossos colegas palestrantes, e eu também torno o público aqui meu agradecimento, tanto ao César quanto à Márcia, pela organização aqui deste evento, e a gente trabalhando aqui em parceria e realizando aqui este evento, que eu espero que seja uma noite, não só hoje, é da semana que vem, de um bom debate acerca da obra do Michel Foucault. Professora Márcia, por gentileza. Obrigada, André. Boa noite, então, a todos e a todas. Primeiramente, a minha saudação aos conferencistas da noite de hoje, que já estão aqui presentes, né? Agradecer ao André e ao César, né? Pela ideia e pela concepção do evento, e também a alegria de poder participar no apoio, no penso, né? De montar essa atividade acadêmica. Como o André mencionou, eu entendo que seja fundamental chamar atenção para essa parceria entre os nossos PPGs de direito e filosofia, algo muito importante, porque pensar categorias da filosofia e do direito em diálogo sempre nos faz avançar no conhecimento. Então, esse é um dos grandes escopos que movem essa atividade da noite de hoje e que também ocorrerá como segunda noite no dia 21, certo? Então, já fica o convite para que vocês possam se integrar à mesa da noite do 21. E, com isso, eu devolvo a palavra aqui ao André para que possamos dar prosseguimento ao evento. Então, agradecendo novamente a todos a parceria, a disponibilidade e que seja uma noite proveitosa e de construção de conhecimento, filosofia e direito juntos. Muito obrigada. Valeu, Márcia. Obrigado. Então, eu não sei se o professor André e o Samuel pegaram no início, mas a ideia é o César vai dar uma rápida contextualizada nos 50 anos da sociedade punitiva do Foucault. Depois, a gente passa a palavra para os conferencistas e a gente tinha pensado em torno de 20, 25 minutos de fala para cada um e depois ainda sobrar algum tempo para questionamentos, diálogo e debate. Então, César, por gentileza. Perfeito. Então, boa noite a todos e a todas. Queria, primeiramente, agradecer ao professor André, à professora Márcia, que fazem parte da comissão de organização desse evento. O professor André já comentou, mais ou menos, como surgiu a ideia desse evento. Foi bem por acaso, sim, mesmo, mas, enfim, conseguimos fazer o evento, deu tudo certo. Então, falando um pouquinho, agradecer também, porque aconteceu várias conversas no grupo de estudos nosso. Então, o pessoal aí do grupo de estudos, que eu sei que está presente, agradecer ao pessoal também, fazem parte desse evento também. Os demais professores que nós vamos ouvir depois, é sempre bom ouvir os todos. Então, colocando um pouco assim de contexto fucutiano, já começando, dando início ao evento de hoje, eu pensei, assim, como a gente já tem, vamos estar fazendo em 50 anos do curso, que o Michel Foucault deu, em 73, na verdade, o curso inicia em 72, como é aquele curso que ele sempre deu no College de France, a partir da década de 70, que é um curso de verão, então, iniciou em 72, finalizou em 73, se eu não me engano, em março. É um curso que ele já está na fase genealógica dele, onde ele está trabalhando muito com a ideia do poder, basicamente sobre os efeitos que o poder tem sobre as relações entre pessoas e entre instituições. Então, já está nesse encho genealógico dele, do poder, e aí ele começa a dar início à sua fala, colocando aí, então, uma sociedade punitiva sobre uma análise, principalmente nesse curso, de uma tecnologia, vamos dizer assim, da punição, mas bem atrelado à ideia de como se deu esse movimento histórico a partir das relações de poder. Então, a gente começa a ver, principalmente nesse livro, mas em alguns livros, depois não, eu falo nesse livro, mas assim, a gente pode enxergar o Foucault, entender o Foucault, e analisar o Foucault por três formas, que a gente tem hoje em dia. A primeira são as obras dele, então, obras que ele realmente escreveu, livros, as segundas são as entrevistas, e as terceiras são os cursos que ele deu no College of the France, que é justamente esse um dos cursos, se eu não me engano, foram 13 cursos, então, esse foi um curso que ele deu no College of the France, iniciou em 72, terminou em 73. Então, a ideia que nós vamos descurtir, eu creio que todo mundo vai meio que comentar sobre isso, é a ideia do poder, como isso surgiu através de análises e que envolve outras questões, dispositivo, ilegalismo, que ele trabalha muito a ideia também nesse livro A Sociedade Punitiva, mas ele vai retomar em Vigério Punitivo também, então, são alguns dos conceitos basilar fucutianos, principalmente envolvendo biopoder, biopolítica, dispositivo de controle, que ele começa a dar início nesse curso, então, eu creio que é um curso que foi bem importante ali na trajetória fucutiana, e hoje, na verdade, esse ano vem fazendo 50 anos, por isso a gente está fazendo alusão a esse curso, de uma maneira bem simples, seria isso, eu agradeço mais uma vez a participação de todos os professores, e que tenhamos todos um bom evento. Professor André, eu vou a palavra. Ok, César, muito obrigado. O César, para quem não conhece, é, bom, me orientando no mestrado em Direito, atualmente, e o César é advogado, bacharel em Direito, e é também mestre em Filosofia, pela Universidade de Caxias. Então, está aqui fazendo sempre esta relação, né, entre Direito e Filosofia. Muito bom. Então, sem maiores delongas, vamos ouvir os nossos palestrantes. Nós vamos começar com a fala do professor Castor Mari Bartolomé Ruiz, o professor Castor, para quem não conhece, o professor Castor é professor no Programa de Pós-Graduação em Filosofia, aqui da Unicinos. Eu sempre falo com muito carinho do professor Castor, porque foi meu professor, foi professor também da professora Márcia, e o professor Castor literalmente dispensa apresentações, porque é um professor excelente e muito, muito competente mesmo. O professor Castor, além de trabalhar temas como o Michel Foucault, o professor Castor, ele também trabalha temas como ética, subjetividade, alteridade, poder, violência, direitos humanos e democracia. Além de tudo, o professor Castor sempre, em toda a sua trajetória, é um professor comprometido com justiça social, com direitos humanos e com democracia. Castor, é sempre uma honra te ouvir e poder contar contigo. Então, por favor, Castor. Então, uma boa noite. Obrigado também pela apresentação. agradeço muito o convite que fizeram e também para a Avenida pela proposta do evento. Inicialmente, eu vou tentar compartilhar, ver se dá certo tudo o que eu preparei aqui. Estão compartilhando aí o... aparece perfeito. Então, veja aí, o recorte que eu me propus a fazer hoje, a apresentar desta obra, no caso, a Sociedade... O curso, no caso, que Michel Foucault ministrou, o ano 1973, que depois ficou recolhido como obra, mas é um curso que ele ministrou, o recorte que eu vou tentar apresentar esta relação da fabricação social do inimigo, por aquilo que ele representa. e, enfim, no caso da obra que hoje propomos analisar, a Sociedade Punitiva, Foucault especifica, então, uma questão importante. Então, inicialmente, veja, eu vou tentar apresentar inicialmente esta questão do método genealógico, porque a obra desta Sociedade Punitiva, ela especifica claramente que a sua análise está centrada principalmente no estudo do discurso jurídico, mas dos anos 1825 a 1848, que é no momento da instauração do funcionamento do grande sistema penal, cujas linhas principais já tinham sido dadas, tanto pelo Código de Destruição Criminal de 1808 e pelo Código Penal de 1810 na França. Então, Foucault, neste ponto, ele bem definido. Então, este recorte temporal que Foucault nos indica e nos propõe nesta obra já nos alerta para os leitores e hoje aqui nós que estamos tentando entender, nos alerta para não extrapolarmos das pesquisas de Foucault, em particular esta da Sociedade Punitiva, generalizações ou universalismos em relação ao direito e ao poder, dado que as questões da pesquisa pertencem a este período determinado. Então, isso é importante, o método genealógico é uma análise de práticas e discursos de uma determinada época que, de alguma maneira, escava arqueológicamente para entender essa época. e, neste caso, o surgimento do código de direito penal dos séculos XVIII e XIX que se situa na origem do próprio direito penal moderno. Agora, por outro lado, o método genealógico tem a potencialidade de escavar estes elementos constitutivos de nosso tempo, a partir da genealogia dos discursos e práticas que teceram o modo de ser de nosso tempo. Essa é a virtualidade do método genealógico. Ele nos dá uma leitura crítica de nossa realidade, de nosso presente, porque não é possível entendermos criticamente nosso presente sem uma genealogia das práticas discursivas através das quais nos tornamos o que somos. É porque a pesquisa sobre a genealogia do discurso penal moderno nos dá uma compreensão mais precisa das raízes de nosso próprio modelo penal, assim como as continuidades ou as assinaturas que perpassam os tempos e continuam ativas no atual discurso penalista. Então, talvez, esta primeira noção do método genealógico para depois irmos entendendo os passos seguintes. Bom, na sequência, Foucault, antes de focar-se na análise do punitivismo que se instalou no sistema jurídico e penal a partir do século XIX, apresenta o que ele denomina quatro grandes formas ou táticas punitivas ao longo da história. A primeira que ele menciona é a tática da exclusão ou do ostracismo, que esta tática consistia fundamentalmente no banimento do lar ou da cidade das leis. Então, era a tática que Foucault destaca claramente que era predominante na Grécia e Roma arcaicas, que, curiosamente, este destaque que Foucault faz sobre a prática da exclusão ou do ostracismo, que era o nome que os gregos utilizavam, era nada mais e nada menos que a figura do homo sacer, que depois o próprio Gambier irá dedicar uma atenção muito, muito especial a que Foucault já faz este registro, mencionando como essa forma de excluir do direito pela exclusão do direito, retirando direitos, dessa maneira o homo sacer se torna vulnerável a qualquer um que pode matá-lo com inimputabilidade, ou seja, aquele que violenta a quem foi excluído da lei, então, nesse momento é inimputável. Então, essa é uma tática punitiva. A segunda tática punitiva que ele destaca tradicional que em várias culturas aparece, ele menciona o ressarcimento ou compensação pelo mal feito, não é? Diz, olha, esta tática de ressarcir ou de compensar é muito comum em culturas orientais, inclusive na Idade Média, em vários momentos aparece claramente, é a famosa justiça restaurativa que hoje ainda estamos às bailas com ela, curiosamente, quer dizer, Foucault destaca e diz, olha, essa é outra tática punitiva também, ressarcir do mal feito àquele que foi cometido. Uma quarta que ele menciona, é marcar o condenado, que seria a tática das torturas, dos suplicios, das amputações, escoartejamentos, ou a cicatriz da vergonha e da infâmia para sempre. esta tática Foucault menciona, ela predominou no Ocidente na Alta Idade Média até o século XVIII, ou seja, ela era a tática fundamental, digamos, do poder soberano. Aqui temos o exemplo do que foi tiradentes, o esquartejamento de tiradentes, nada mais é que este modelo de punição. E, por último, Foucault menciona a quarta tática, a grande tática de punitivismo, que é o encarceramento. Aqui que Foucault vai, claro, vai dedicar mais atenção e vai focar sua análise nesta quarta tática. Por quê? Porque diz que a vida desta tática está nos séculos de 18 e 19. Exatamente, o encarceramento vai ser a grande tática punitiva da modernidade. Em qualquer caso, ele diz, em cada uma destas formas punitivas, as várias outras punições, como expropriação de bens, diversos castigos, nada mais estão destinados a reforçar a tática punitiva principal. Então, ele faz esse destaque para levar em conta que na história, digamos, ele registra estas quatro grandes táticas punitivas. Bom, na sequência o que eu destaco é que Foucault nesta obra faz a sua análise das práticas penais a partir de uma questão maior. Como diz Foucault, abre aspas, portanto, diz Foucault, não formularei o problema nos seguintes termos. Que ideia se teria do mal ou da culpa para responder a ela desta ou daquela maneira com o exílio ou com a reclusão? Não. Farei a pergunta de outro modo. Outra questão. aqui a pergunta de Foucault. Que formas de poder são efetivamente exercidas para que as infracções que põem em cheque suas leis, suas regras, seu exercício, ele responda com táticas como a exclusão, a marca, o ressarcimento ou a reclusão, que foi as quatro táticas que eu mencionei antes. Então, para Foucault, em outras palavras, ele pretende abordar essas táticas como analisadores das relações de poder. Aqui está o ponto. e não como reveladores de uma ideologia. Então, veja esta perspectiva que Foucault vai querer apresentar nesta obra. Porque, neste caso, o sistema penal se apresenta como analisador de poder e do tema deste curso. O sistema penal como um analisador do poder. Agora vamos tentar ver o que isso significa. porque isso quer dizer, diz Foucault também, em segundo lugar, que se for verdade que o sistema das táticas penais pode ser visto como analisador das relações de poder, o elemento considerado central será o elemento da luta política em torno do poder ou contra ele. Então, aqui o que Foucault vai focar neste curso é essa relação do sistema penal como analisador das relações de poder, porque, através dele, a gente vai entender não uma determinada ideologia, simplesmente, mas como se dan as relações de poder nesse momento nessa sociedade. Se, antes de tudo, diz Foucault, falando dessas táticas, falou dessas táticas, foi porque ele pretendia lucidar a seguinte questão, que formas de poder são efetivamente exercidas para que as infracções que ponem em cheque suas leis, suas regras, seu exercício, ele, o poder, responda com táticas como a exclusão, a marca, o ressarcimento ou a reclusão. Então, aí está o escopo da pretensão desta obra. E Foucault, eu vou fazer este recorrer, vai apontar uma hipótese muito importante e até certo ponto original, mas realmente muito potente, muito potencial, como hipótese de analisador do poder, como é que o sistema punitivo não é só uma ideologia, mas é um analisador do poder. E como analisador dessas relações de poder, a partir do qual há que entender o surgimento do direito penal moderno e do punitivismo do século XVIII e XIX, Foucault propõe o paradigma da guerra. É isto que eu vou tentar mostrar aqui na minha exposição. Como este paradigma da guerra para Foucault é o paradigma que está inerente, está dentro do surgimento do discurso penal moderno e do punitivismo moderno. É muito importante conhecer isso até pelas repercussões, pelos ecos que até nós podem chegar de todo este problema. Em concreto, Foucault vai analisar e argumentar que o modelo da guerra civil é o elemento estruturante do punitivismo inerente ao surgimento do direito penal moderno. Então, o que Foucault diz é que vai tentar mostrar o jogo que na sociedade do século XIX entre uma guerra civil permanente e as táticas opostas do poder. Isso quer dizer, diz para Foucault, que se for verdade que o sistema das táticas penais pode ser visto como analisador das relações de poder, o elemento considerado central será o elemento da luta política em torno do poder ou contra ele. Então, veja que a questão do... Ele situa o próprio discurso jurídico e o próprio discurso penalista e o próprio punitivismo nesse foco da luta política e luta pelo poder. E aí que ele vai tentar entender como é que surge esse modelo punitivista, sabe? e a través desse paradigma da guerra. Então, diz ele que é a noção de guerra civil que deve ser posta no cerne de todas essas análises dos sistemas penais. Aí diz Foucault, a guerra civil diz que é uma noção mal elaborada do ponto de vista filosófico, político e histórico. E diz que para isso há algumas razões. Diz Foucault que parece que um cobrimento da negação da guerra civil, a afirmação de que a guerra civil não existe, é um dos primeiros axiomas do exercício do poder. Esse axioma teve repercussões teóricas imensas, pois, se nos dirigirmos a Hobbes ou a Rousseau, seja como for, diz Foucault, veremos que a guerra civil nunca é considerada algo positivo, central, que possa servir em si do ponto de partida para uma análise. Nesta perspectiva, Foucault diz que pretende fazer uma análise considerando, ao contrário, que a guerra civil é o estado permanente a partir do qual é possível e é preciso compreender diversas dessas táticas de luta entre as quais os sistemas penais, se não precisamente são um exemplo privilegiado. A guerra civil, diz Foucault, é a matriz de todas as lutas pelo poder, de todas as estratégias do poder e, por conseguinte, também a matriz de todas as lutas a propósito do poder ou contra ele. É a matriz geral que possibilitará compreender a instauração e o funcionamento de determinada estratégia de penalidade ou de reclusão. Esta hipótese que me parece uma hipótese muito arrojada, ele vai tentar demonstrar. Eu aqui só vou mostrar um argumento. O curso vai nessa linha, mas eu vou tentar só mostrar um argumento. Diz que Foucault, eu vou tentar mostrar, diz que Foucault, é o jogo da sociedade do século XIX entre uma guerra civil permanente e as táticas opostas do poder. Bom, Foucault, na verdade, questiona o que significa guerra civil como verificador das relações sociais e vai diferenciar claramente guerra civil do conceito hobbesiano de estado natural de guerra de todos contra todos, como sabemos, conhecemos a Hobbes. Foucault vai afirmar que não há um estudo aprofundado sobre o verdadeiro alcance da guerra civil como verificador das relações sociais. Bom, aqui abre um parêntese de uma observação, eu não posso fazer estas pontes entre Foucault de 50 anos atrás e como as pesquisas de Foucault reverberam e ecoam ainda hoje fortemente. Por isso que não podemos deixar de mencionar aqui a semelhança e a continuidade entre a estratégia de Foucault e as pesquisas de Agamben sobre Stasis, que é a guerra civil em grego. Agamben tem uma obra publicada assim, Stasis, que é uma obra sobre a guerra civil. Agamben continua afirmando 40 anos depois de Foucault que ainda temos uma longa tradição de estudo sobre a guerra, que seria a polemologia, assim como temos uma rica tradição de estudo sobre a paz, uma ireneologia, mas não temos estudado com seriedade a guerra civil. Estamos carentes de uma estaciologia. Fecho parentesos. Então, para vermos como está esta temática que Foucault vai levantando aqui, ela não ficou naquele curso. É um tema, como tentarei concluir ainda na minha exposição de hoje, que reverbera de muitas formas. Nesta diapação, Foucault vai propor a hipótese de que o modelo punitivo do encarceramento desencadeado no final do século XVIII e inícios de ano XIX tem como paradigma da guerra civiliz. Em primeiro lugar, durante o período, ele vai tratar de 1825 a 1848, como comentamos antes. E é nesse período que ele toma como referências as linhas principais que tinham sido dadas pelo Código de Instrução Criminal de 1808 e pelo Código Penal de 1810 na França. Uma coisa fica clara, diz Foucault, está em curso a guerra social, diz Foucault, não a guerra de todos contra todos, diz Foucault, mas a guerra dos ricos contra os pobres, dos proprietários contra aqueles que não possuem nada, dos patrões contra os proprietários. E veja, quando Foucault fala isto, nós estamos no século XXI, mas temos que fazer um exercício de memória ou menos de empatia, que neste período do final do século XVIII, início do XIX, quando está o capitalismo incipiente, estão as primeiras fábricas, as grandes manufacturas, as urbes, as cidades modernas estão começando a surgir, há uma imensa massa de miseráveis perambulando por todas as cidades de Europa, há uma miserabilidade quase que incontável de vagabundos, de mendigos, de prostituição, há uma miserabilidade que, digamos, inundava as cidades de pessoas que estavam sendo, digamos, lançadas, jogadas da área rural para ser mão de obra barata nas cidades e, ao mesmo tempo, a miséria quase que inundava as cidades. Esse é o contexto real desse momento histórico, que, enfim, há muitas obras literárias a respeito que mereceriam apenas Zola, o escritor por excelência, que retrata muito bem esta temática e, para entender o surgimento do punitivismo e a tese de Foucault, é importante nós termos consciência do contexto social e, quando ele fala que havia uma guerra social, não de todos contra todos, mas de ricos contra pobres, de proprietários contra aqueles que não têm nada, de patrões contra proletários, é algo muito palpável. Hoje, no século XXI, talvez nos sentimos mais distantes desta questão, mas... Bom, em segundo lugar, Foucault destaca que na época da elaboração do sistema penal moderno, no século XIX, há uma convicção de que esse sistema está destinado a grupos específicos e não é universalizado na prática. Ele menciona isso. ainda que formalmente todos estejam sob o imperio da lei, segundo as constituições modernas, o sistema penal foi pensado para as classes subalternas. Para tanto, Foucault dá o exemplo, dá vários exemplos de como isto é verdade, que o código penal foi construído formalmente para todo mundo, mas, na realidade, ele estava dirigido para alguns tipos de classes sociais. Ele diz, por exemplo, 23 de novembro de 1831, no exato momento em que se discutia a adaptação do código penal à criação das circunstâncias atenuantes, um deputado do departamento de VAR, que é do departamento da França, dizia, abre aspas, as leis penais destinadas em grande parte a uma classe da sociedade são feitas por outra. Admito, diz o deputado, que elas afetam a sociedade inteira. Nenhum homem tem a certeza de sempre escapar a seu rigor. Contudo, é verdade que quase a totalidade dos delitos, sobretudo dos certos delitos, é cometida por parte da sociedade a qual o legislador não pertence. Então, enfim, esse argumento Foucault destaca. Em terceiro lugar, Foucault diz que, nessa época, o aparato jurídico instaura o que serão os dispositivos de uma vigilância permanente. o aparato judiciário penal instaurado nessa época, diz Foucault, é inteiramente comandado pelo princípio da vigilância universal e constante. Então, se instaura a ideia de um panoptismo de visualizar o comportamento dos cidadãos para ter o controle. E aí, ele inclusive dá vários exemplos porque Foucault no método genealógico ele vai resgatando discursos, práticas da época para entender como se foram estabelecendo este tipo de questões. E aí, ele menciona um certo professor Július de direito criminal da Universidade de Berlim que nas aulas sobre as prisões em 1827 analisa como a época moderna inverteu a arquitetura do espectáculo de muitos olhando para um centro para um centro que olha para todo mundo que seria a ideia do panoptismo. Enquanto na antiguidade se davam espectáculos para todo mundo olhar, agora ele, este professor Július já menciona a importância de que todo mundo se sinta olhado. Bom, que a ideia da famosa obra Vigiar e Punir de Foucault vai aprofundar esta questão da sociedade panóptica. Bom, Foucault aponta que no sistema penal há uma inversão do modelo de poder da soberania que privilegia o espectáculo do castigo público como método para intimidar e também para reforçar a liturgia do poder soberano. Enquanto no poder moderno, no poder do Estado e também do mercado se privilegia o anonimato do poder invertendo a exposição na forma de vigilância permanente e até anónima dos que se consideram punidos. Bom, o espectáculo, então, diz Foucault, transformado em vigilância, o círculo que os cidadãos faziam em torno de um espectáculo, tudo isso é invertido. Então, esse é o ponto no qual Foucault vai se focar. Então, e um quarto critério que ele diz elemento característico do modelo punitivo é que o aprisionamento iniciado de modo sistemático nos círculos 18 e 19, o aprisionamento será fundamentalmente de utilidade, será algo a ideia da pressão, do aprisionamento terá uma função utilitária dos dispositivos de vigilância. Então, essa conexão entre utilitarismo, aprisionamento e vigilância. Bom, na sequência, Foucault nesta obra ainda vai pensar um pouco essas características da guerra civil no sistema punitivo, que este é o ponto que me parece bem relevante desta análise. Como indicamos antes, Foucault propõe que há que diferenciar a guerra civil da teoria hobbesiana da guerra de todos contra todos no estado de natureza. Lembrando que as principais características que hobbes indica no estado de natureza é que este é um estado de guerra derivado do interesse natural pelas mesmas coisas. Hobbes diz que esse estado de natureza de guerra de todos contra todos deriva de uma desconfianza natural do outro, que se desdobla numa rivalidade ou violência intrínseca dessa desconfianza que culmina na procura da glória. Hobbes fala da glória. E na verdade seria querer o reconhecimento e no fim a quarta característica que Foucault destaca sobre a qual ele vai voltar questionando diz que o estado de guerra natural para Hobbes desaparece ao instituir o estado soberano civil. Lembre que Hobbes tem essa ideia de que quando se institui no estado de natureza estamos todos em guerra contra todos quando se transfere pelo contrato todo o poder a um soberano esse soberano faz desaparecer o estado de guerra natural. Então, para Hobbes o estado de guerra natural dissolve o estado civil político. Foucault propõe diferenciar a guerra civil do estado de guerra de Hobbes em vários pontos. Primeiro ponto, a guerra civil nasce olha a tese de Foucault a guerra civil não tem nada a ver ou muito pouco a ver com a tese de Hobbes. Primeiro, por quê? Porque a guerra civil nasce de organizações coletivas e também estas organizações coletivas se constituem a partir da guerra civil. Por isso, a guerra civil não dissolve as relações sociais e políticas sino que cria outro tipo de relações sociais e políticas. Essa é a primeira característica pelas quais o argumento é que Foucault se diferencia a guerra civil do estado de guerra de Hobbes. Aqui, uma observação que gostaria de fazer também. Para entender melhor esta análise de Foucault sobre a guerra como paradigma, veja, Foucault identifica guerra civil e revolução, aliás, não diferencia guerra civil da revolução. A guerra civil como revolução ou a revolução como guerra civil. Essa indistinção é importante. É importante porque vai criar uma certa, digamos assim, não digo confusão, mas uma miscelánea de sentidos aí. Por quê? Porque é interessante contrastar esta posição com a própria de Anna Arendt, que em sua obra sobre a revolução em 1963 diferencia metodologicamente guerra de revolução. Por entender que a revolução tem adquirido a partir da revolução da independência dos Estados Unidos e da revolução francesa, o termo revolução adquire uma connoção positiva de mudança de regime mais justo, enquanto guerra civil, dirá Anna Arendt, permaneceria atrelada a diferentes lutas fratricidas ou interesses de poder. Bom, como Foucault não faz essa indistinção, às vezes o que Foucault parece que está dando um elogio mais a um conceito de revolução e outras vezes parece que está fazendo uma análise crítica mais ao conceito de guerra de classes. Então, por isso que essa indistinção, a análise de Foucault fica um pouco mais confusa. Mas, fecho o parênteses da minha observação que eu faço esse comentário para tentar também fazer a leitura desta obra 50 anos depois. A guerra civil de Foucault se desenrola no teatro do poder. Foucault menciona vários exemplos de revoltas e revoluções dos séculos XVII e XVIII como paradigmas de guerra civil, na qual estão em jogo os interesses dos grupos sociais e, consequentemente, os jogos de poder, que é o que eu estava querendo dizer antes, como há essa indistinção. Por isso, a análise da guerra civil de Foucault tem também muitas características do que depois se denominar revolução. Bom, continuando, diz Foucault, nas revoluções, a guerra civil, as relações de poder políticas não são suprimidas ou abolidas, como dizia Hobbes, mas invertidas, segundo argumento. Terceiro argumento contra Hobbes, está argumentado contra Hobbes, há uma reativação dos sistemas de poder, ainda que invertendo sua aplicação ou significado, pois em muitas revoluções são condenados os que antes eram os que condenavam. Por exemplo, a Revolução Francesa, lembremos. Então, vejam como a análise de Foucault há uma indistinção entre guerra civil e revolução. Quarto argumento de Foucault, quarto argumento de Foucault, com isso, nas revoluções ou guerra civil, há uma efetivação ou ativação dos próprios símbolos do poder, algo que contradiz a teoria de Hobbes. E, por último, o quinto argumento que Foucault faz contra Hobbes, em muitos casos se coloca em funcionamento o mito originário do poder para legitimar novas formas de poder. Por tudo isso, diz Foucault, a guerra civil não pode ser considerada como algo externo ao poder, mas como uma forma interna do exercício do poder. Vejam como Foucault faz todo um esforço por construir os argumentos de que o paradigma da guerra civil é inerente às relações do poder social. Bom, Foucault aponta que há que reconhecer que há que reconhecer uma antítese entre guerra civil e poder no caso de um poder estabelecido já, já que este sempre rechazará a guerra civil por ser desestabilizadora dele. Bom, a conclusão inicial de Foucault é que o importante para análise da penalidade é ver que o poder não é o que suprime a guerra civil, mas o que atrava e lhe dá continuidade. Palavras de Foucault, cito a Foucault, se for verdade que a guerra externa é o prolongamento da política, caberá dizer recíprocamente que a política é a continuação da guerra civil, por conseguinte, continua Foucault, é preciso recusar a imagem proposta por Hobbes que, com o aparecimento do exercício do poder soberano, expulsava a guerra do espaço da sociedade. Fecha aspas. Agora entendemos por que Foucault argumenta assim, insiste tanto em argumentar contra os argumentos de Hobbes para confirmar o paradigma da guerra civil como elemento do poder moderno. Nesta afirmação de Foucault constatamos inclusive uma inversão no argumento de Clausewik que lembra que a guerra é a continuação da política para outros meios, ao qual Foucault dirá que a política é a continuação da guerra para outros meios. Observem este ponto. uma outra observação que eu faço aqui pessoal, este outro parêntese que eu faço. Reforço a importância de pensar que esta análise de Foucault está delimitada a este período, evitando a tentação de atribuir a Foucault algum tipo de universalismo, algo assim como que estaria propondo que sempre e em todo lugar a política é a continuação da guerra por outros meios. Muito pelo contrário, digo eu, o próprio Foucault, ao analisar em cursos posteriores as relações constitutivas do poder moderno, em particular o liberalismo e o neoliberalismo, afirmará que a governamentalização e não a guerra é o paradigma principal deste modelo de poder. Observem como o Foucault é sempre muito fiel ao método genealógico. Ele identifica que neste surgimento do direito penal moderno, no surgimento do punitivismo moderno, está em vigor o paradigma da guerra como paradigma das relações políticas e do poder deste momento. Mas isso não quer dizer que para Foucault isso seria sempre. Não. Tem que analisar cada circunstância. E eu estou trazendo aqui como o caso dos estudos que ele tem sobre o neoliberalismo, em concreto o nascimento da biopolítica, aquele curso que lhe deu, ele afirma o contrário, precisamente, que o neoliberalismo não é a guerra, é a governamentalização dos comportamentos, que se caracteriza pelo governo da vontade dos indivíduos a partir das suas preferências e não pela violência contra eles. Não se trata mais de submeter ou reprimir no neoliberalismo, sino de governar os comportamentos tornando as condutas dóceis às táticas do poder e conseguindo uma espécie de submissão voluntária aos dispositivos de governamentalização, que é o que nós vivemos hoje mais precisamente. Bom, vamos avançando. O passo seguinte de Foucault nesta obra, recorde o que estou fazendo, é mostrar como para este paradigma da guerra que o direito penal moderno assume no século final de XVIII, início de XIX, como parte do punitivismo moderno, esse paradigma da guerra se propõe, tem que construir a figura do criminoso como inimigo social. Isto que é interessante, a figura do criminoso como inimigo social. Diz Foucault, a partir do século XVIII, assiste-se a formulação da ideia de que o crime não é simplesmente uma culpa, aquela categoria de culpa que causa dano a outrem, mas de que o crime é aquilo que prejudica a sociedade, ou seja, de que é um gesto por meio do qual o indivíduo, rompendo o pacto social que o liga aos outros, entra em guerra contra toda a sua própria sociedade. Observem aqui como nesta afirmação de Foucault estão já os elementos tanto da guerra como a construção do criminoso como inimigo social. Na perspectiva dos teóricos do discurso punitivista dos séculos XVIII e XIX, o crime de Foucault é um ato que reativa de modo provisório, sem dúvida, é instantâneo a guerra de todos contra todos, ou seja, de um contra todos. O criminoso é o inimigo social. E, desse modo, a punição não deve ser a reparação do prejuízo causado a outra nem o castigo da culpa, mas uma medida de proteção contra a guerra, chama-se, que a sociedade tomará contra este último, o criminoso. Diz Foucault, podemos nos referir aos teóricos do ciclo XVIII nos quais se vê a efetivação do reequilíbrio da noção de crime em torno da noção de hostilidade. Veja, é assim que se começa a fabricar a figura do criminoso como inimigo social. A ideia do inimigo. Diz Foucault que de aí decorre a noção de pena que deve ser dosada não pela importância da culpa ou do prejuízo, mas por aquilo que é útil às sociedades. É importante para ela que os seus inimigos sejam dominados, que não se multipliquem. Portanto, é preciso apoderar-se deles, impedir-os de prejudicar-os. É aquilo que se encontrará em Becária, por exemplo, ou como diz Paley, de Inglaterra, que escrevia, abre aspas, se a impunidade do delinquente não fosse perigosa para a sociedade, não haveria nenhuma razão para punir. A punição, portanto, instala-se a partir de uma definição do criminoso como aquele que guerreia contra toda a sociedade. é o outro elemento que Foucault vai argumentar e vai analisar neste curso com bastantes argumentos que eu aqui não consegui desenvolver todos, mas Foucault aponta que o moderno punitivo moderno e sua conexão com o paradigma da guerra ocorre através de dois modelos que operam concomitantemente. de um lado de Foucault essa conexão com o paradigma da guerra e a conceituação do criminoso como inimigo social, primeiro utiliza o modelo hobbesiano de que o criminoso rompeu o pacto social e está em guerra contra toda a sociedade. Então, esse é um primeiro ponto. Em segundo lugar, de Foucault, um processo de derivação institucional mais antigo de Foucault. O segundo, Foucault diz, tem dois modelos que operam concomitantemente no direito penal moderno e no punitivismo moderno, na origem. Vejam como é o método genealógico. Ele vai escavando os elementos através dos quais os juristas, os teóricos e os políticos da época foram construindo este discurso. Isto que, digamos, é a contribuição mais significativa desta pesquisa. Foucault diz que, em segundo lugar, há um processo derivado institucional mais antigo dos séculos 16 ao 18 que parte do controle dos litígios judiciários pelo poder monárquico e que conduz à institucionalização de personagens e de diversas regras de direito que farão o criminoso funcionar como inimigo do soberano e da sociedade. Então, esse é o ponto. Então, o criminoso que era inimigo do soberano, agora o criminoso vai se tornar inimigo da sociedade. E, diz o colo, com efeito, a partir do século XVIII tem a instauração de uma série de instituições que vão, precisamente, instituir o personagem do criminoso como inimigo social e defini-lo na prática como tal. Instituições como o Ministério Público, da instrução, da ação judiciária e a organização de uma política judiciária que permitirá que a ação pública se desenvolva a contento. Bom, vou avançar um pouco mais rapidamente porque o passo seguinte de Foucault, que me parece também um argumento muito importante de considerá-lo, ele diz como a fabricação do criminoso como inimigo da sociedade, ele não teve a sua origem precisamente nem nos juristas, nem nos penalistas, nem nos políticos sequer. Os primeiros tratados que pensam de forma bem analítica, bem precisa a conceituação do criminoso como inimigo social estão nos tratados da economia política incipiente dos fisiocratas. Olha, esta é a influência da economia política no caso do discurso jurídico e na política. Então, Foucault parte da hipótese de que a origem do punitivismo e do propósito do próprio direito penal do final do século XVIII e XIX se construiu a figura do criminoso como inimigo da sociedade contra o qual há que aplicar o modelo de guerra civil, dado que o criminoso está em guerra contra toda a sociedade. Foucault reconstrói os diferentes argumentos da época que serviram de base para a aceitação da figura do criminoso como inimigo da sociedade. Então, Foucault mostra nesta pesquisa como o discurso e as verdades discursivas da economia política já no final do século XVIII serviram de paradigma para pensar o próprio discurso jurídico, em particular o modelo da guerra social contra os pobres e vagabundos como criminosos sociais potenciais. Estes eram os principais alvos, insisto, estes, que são os pobres, os vagabundos e os mendigos, eram os principais alvos aos que se destinava à legislação penal punitivista. Lembrem que antes os legisladores já diziam que essa legislação dificilmente atingiria eles. A fim de limpar as cidades de miseráveis, vagabundos, mendigos, sem teto, que perambulavam massivamente por todas as urbes burguesas do século XIX. Todos eles eram o produto de um capitalismo selvagem que os arrancou de seu mundo rural e os lançou faméricos para as ruas das modernas cidades como mão de obra barata semiescravizada das manufaturas e das fábricas nascentes. Aí Foucault vai trazer não vou conseguir aqui exporto, mas aí remeto então para a leitura da obra. O discurso proferido na Assembleia Constituinte de outubro de 1789 da Revolução Francesa no momento em que se recomeçou a ser elaborada a organização penal na França e mais precisamente de uma modificação da instrução criminal, projeto cujo relator foi Benimet. Então, ele se limita a retranscrever as práticas de direito penal do antigo regime no vocabulário novo, esquematicamente ou de becária. A partir dessa retranscrição, em termos de inimigo público propõe algumas mudanças no procedimento penal. E aí Foucault vai mostrando como realmente foi já nestas primeiras formulações do direito penal na Revolução Francesa entra essa figura do criminoso como inimigo social. E Foucault pergunta como ocorreu esse aparecimento do criminoso como inimigo social? Responde Foucault gostaria de começar por identificar as primeiras manifestações desse tema e ver depois qual foi o conjunto de processos políticos e econômicos que em certo nível redundaram finalmente em fixar que o criminoso é inimigo social. Bem como que é ocultado por essa operação que consiste em descrever, julgar e também excluir o criminoso como inimigo público. Foucault indica que o principal discurso que construiu os argumentos criminosos como inimigo social veio da então emergente economia política. O autor Casso Foucault analiza, entre outros, um texto do então famoso influente economista da primeira escola que era denominada Fisiocratas. Um tal de Letrosné. Letrosné. Esse é o nome do autor que tem uma obra que se denominada a dissertação sobre vagabundos e os mendigos. Já havia muitos escritos dos séculos anteriores retratando e descrevendo os ladrões, os mendigos e a mendicidade. Mas esta obra de Letrosné é a primeira obra que se tem notícia que vincula diretamente a mendicidade e os vagabundos que eram muitos no final do século XVIII com a economia política, culpabilizando-os, os mendigos e os pobres como sendo perigo social e por isso devem ser punidos nessa condição. Aí Foucault, o que ele faz? isso é o método genealógico que ele utiliza, ele faz uma análise do discurso, ele entra na obra de Letrosné, que é este discurso na economia política, bem dizendo, e vai analisando os argumentos dele. Então vai dizer, cito Foucault, para Letrosné, Letrosné, o essencialmente punível é a vagabundagem, o crime começa quando não se tem situação civil, ou seja, localização geográfica dentro de determinadas comunidades, quando a pessoa é um sem eira nem veira, em francês sonaveu, que chama, sem eira nem veira, segundo expressão retomada pelo autor, mas precisamente modificando o seu sentido. Foucault lança a questão, por que o fato de vagar, de não ter vínculo territorial, pode constituir um crime em relação à economia? E aqui vem a importância desta obra de Letrosné, que é de economia política, porque seus argumentos realmente vão vigorar, esses argumentos vão ser incorporados pelos juristas e pelos políticos, como argumentos sociais. Por isso é importante esta obra, sabe? Então, esse é o trabalho de arqueologia, de arqueologia que Foucault faz, para mostrar como os argumentos de Letrosné, que é uma obra de economia política, afinal, terminam sendo incorporados pelos juristas e pelos políticos que instauram o sistema penal moderno e o punitivismo como... Bom, aí ele lança três argumentos principais. Eu não vou ter tempo, vou pular os argumentos porque falta tempo. Bom, o... No caso, para Letrosné, no caso, os... Digamos assim, os... os mendigos, os vagabundos, eles são criminosos, porque, fundamentalmente, eles ocasionam um prejuízo à economia em várias frentes. Então, eles... eles... provocam uma destabilização da economia e da sociedade e isso os torna inimigos sociais. Esse seria o argumento fundamental que depois ele desdobra. Inclusive, ele propõe, Letrosné propõe quatro espécies de medidas. Observem as medidas que ele propõe. Primeira, ele propõe a escravização. Não se... Diz... Cita Foucault, não se deve devolver ao vagabundo a oportunidade de trabalhar. Corrigi-lo, só se deve obrigá-lo a trabalhar de maneira mais coercitiva possível. Segundo, essa escravização só pode ser levada até as últimas consequências se for acompanhada do ato jurídico de pôr o vagabundo fora da lei. Ser condenado com vagabundo significará ficar insento de qualquer proteção legal. E é dessa maneira que alguém se torna escravo. E como... Estou citando a letra Schnee, a ex-economista fisiocrata. Que duro. E como se não se deve escapar da escravidão, o vagabundo será marcado com a letra G. Marcar, ou seja, aquela famosa... Na testa e na face. De tal maneira que aquele que abandona seu posto de escravo poderá ser preso e executado por qualquer pessoa. a partir do momento em que sua confissão, em que são confiscados pelo rei, os vagabundos já não pertencem à ordem dos cidadãos. Já não têm situação civil. As leis já não têm nada em relação a eles. E as penas que poderão ser proferidas contra eles para impedir a deserção ou a revolta já não são de ordem jurídica, pertencem à ordem das penas militares. Olha, observem esta proposta de Letrosne. Bom, este, um comentário meu aqui, este desposamento de cidadania dos vagabundos proposto por Letrosne reproduz ipses liter, ou seja, literalmente a figura do homo sacer estudada por Gumbel e a produção da vida nua através do mecanismo da exceção que expulsa dos direitos fundamentais e concomitantemente captura essa vida numa zona de anomia na qual qualquer um pode atentar contra a vida dele não comete delito. É uma vida matável de modo inimputável. Enfim, por último, eu diria que Foucault analiza outros textos também que corroboram a tese de que no fim do século 18 e 19 o discurso da guerra civil é produzido pela economia política para considerar os pobres, mendigos, vagabundos e miseráveis sem teto simplesmente como criminosos sociais. Aparece a figura do criminoso contra toda a sociedade, aquele que coloca em perigo a lei e a ordem e contra este criminoso produzido como inimigo social que se destina e contra este criminoso que se destina à legislação punitivista produzida na época. E termino com uma atualização desta obra de Foucault. Não podia deixar passar esta última ponte. Pensar a guerra civil mundial como paradigma do governo atual. Isto já não é Foucault, já sou eu um pouco projetando os ecos de Foucault, desdobramentos desta tese de que a guerra civil como paradigma que foi de poder dos séculos 18 e 19 em relação a como o poder se relacionava com os grupos sociais. Esse foi o recorte genealógico que Foucault fez. Mas sua tese não ficou aí. Outros então. A tese de Foucault de que a guerra se tornou paradigma através do qual se produziu o direito penal moderno tem provocado diferentes ecos e desdobramentos sobre o alcance da guerra como paradigma não só do direito sino atualmente do governo da nova ordem mundial. Ao ordenar os princípios da veligerância por meio de uma ordem jurídica europeia o famoso just publicum europeum postulante da igualdade jurídica entre os estados tinha-se a pretensão de delimitar os princípios da guerra soberana. Mas durante a primeira guerra mundial foram experimentados e aperfeiçoados diversos mecanismos e dispositivos de exceção que depois da primeira metade do século XX deslocaram-se progressivamente de situações de emergência para converterem-se em uma técnica de governo na sociedade atual. Há que destacar a tese de Jorge Agamben de que em consonância ao anso incesante do estado de exceção observamos as expressões de guerras entre estados e conflitos internacionais entraram em desuso sinalizando para o abandono das declarações formais de guerra e o inicio de uma nova fase ibérica fora do direito de guerra do justbérico. A guerra entre estados exige um ato formal de declaração de guerra que leva a um confronto total. Esta forma tradicional de guerra entre estados foi decaído paulatinamente sendo a guerra do Viernan a última guerra em que houve uma declaração formal de guerra entre estados. Principalmente depois da queda do Muro de Berlim em 1989 temos assistido a uma sequência de guerras em que se envolveram os principais países europeus Estados Unidos como a guerra do Golfo em 1990 a guerra de Yugoslávia em 1991 a invasão de Afeganistão em 2001 guerra contra a Líbia em 2011 guerra da Síria em 2012 e agora a própria guerra da Ucrânia nenhuma dessas guerras há uma declaração formal de guerra entre estados inclusive lembrem que até hoje a Rússia diz que é uma operação operação não sei o que dá nomes assim mas não são guerras não estão em guerra todas elas têm em comum a noção de conflito são conflitos bélicos similares a conflitos sociais qual é a tese que está nesta questão e como a tese de Foucault repercutiria nesta análise a noção de Ordem Mundial remete ao conceito de Ordem Social Ordem Mundial Ordem Social é uma Ordem que tem que ser mantida conceito de Ordem Nova Ordem Mundial para mantener a Ordem Social foi criada a figura da Polícia junto com o Punitivismo na atualidade existimos a uma espécie de inversão do sentido da guerra a Ordem Social aparece como uma Ordem que deve ser policiada permanentemente para que se mantenha o fluxo aliás a Ordem Mundial aparece como uma Ordem que deve ser policiada permanentemente para que se mantenha o fluxo produtivo das grandes empresas e capitais transnacionais desde essa perspectiva a guerra opera como uma espécie de policiamento do mundo a guerra cada vez mais é utilizada como um dispositivo de governo da Ordem Mundial para manter a hegemonia dos principais interesses provocando aquilo que é essencial a toda forma de polícia dois pontos a produtividade da Ordem Social Mundial por outro lado assistimos de forma muito perigosa a internalização do conceito de inimigo da Ordem Social para dentro da cidadania cada vez mais se identificam inimigos sociais dentro da cidadania que colocam em perigo a Ordem Social contra estes potenciais inimigos do social cada vez mais se utiliza a exceção como dispositivo para neutralizar esses inimigos que não merecem ser cidadãos desse modo o paradigma da guerra opera inversamente policiando a Ordem Mundial e decretando a exceção contra potenciais cidadãos que são um perigo para a Ordem por isso em nenhuma destas guerras contemporâneas se pretende provocar uma verdadeira guerra entre estados mas administrar um conflito entre forças beligerantes para definir os jogos de poder internacionais com isso então observamos como a análise de Foucault sobre o paradigma da guerra e a fabricação do criminoso pelo discurso jurídico moderno a origem e o punitivismo inicial é algo que não se esgota nessa análise ela tem ecos muito importantes com isso encerro agradeço muito obrigado viu obrigado Castor excelente a exposição muito obrigado eu de imediato espero que eu consiga compartilhar aqui pronto então tá bom obrigado mais uma vez Castor bom eu de imediato passo a palavra então para o nosso segundo palestrante o professor doutor André Brainer da Universidade de Caxias do Sul eu faço uma rápida aqui apresentação o professor André Brainer de Farias ele é ele é doutor em filosofia pela PUC e professor do programa de pós-graduação em filosofia da UPS Universidade de Caxias do Sul ele é também coordenador do GT Levinas da Ampof e coordenador do grupo de pesquisa biopolíticas da UPS do CNPq ele estuda o professor André tem pesquisado ética filosofia política contemporânea hospitalidade biopolítica o debate pós-colonial questões ambientais e dentre outros autores Levinas e Michel Foucault professor André é uma honra uma satisfação ter-o aqui conosco na noite de hoje e eu ao mesmo tempo em que eu agradeço eu lhe passo a palavra muito obrigado para o professor André vocês estão me ouvindo bem? Sim não sei como está o meu nome na legenda na minha janelinha provavelmente vocês estão lendo Antônio exatamente é o nome do meu filho eu estou usando esse aplicativo que é no meu computador mas como ele usava para aulas remotas eu não consigo editar diferente então toda vez que eu uso o Teams eu tenho que dar essa explicação caso outras pessoas vão ver depois o vídeo saber que eu me chamo André e não Antônio só um detalhe então é um prazer estar aqui entre vocês meu querido professor Castor o César prazer te rever César e prazer conhecer a Márcia e o André Luiz pra mim foi uma uma honra muito grande receber o convite do César e é bastante oportuno assim eu gostei sobretudo porque eu tenho me envolvido com questões não que sejam exatamente assim de estudos vamos dizer assim estrito senso assim dos cursos de Foucault como o Sociedade Cunitiva mas assim me envolvido com temas da pesquisa biopolítica em geral e onde os os cursos do Foucault entre os quais a Sociedade Cunitiva entram fornecendo categorias que são pra mim chave né pra o debate que eu quero fazer e oferecer pra vocês um pedaço dele né seria uma espécie de notícia assim de algo que eu tenho feito desde o início do ano né então o convite do César foi muito feliz nesse sentido mas quando ele falou assim é um curso que vai é um simpósio né que vai fazer homenagem aos 50 anos da Sociedade Cunitiva eu fiquei um pouco hesitante pelo fato de que eu não iria não teria condição de fazer como fez o Castor assim uma exposição profunda assim da obra da aula do curso mas eu vou tangenciar tá certo e o que vai estar no foco assim da minha abordagem é o tema das drogas né o tema clássico da guerra às drogas é a lei 11.343 de 2006 né a chamada lei de drogas e dentro dessa lei o artigo especificamente o artigo 28 que eu vou analisar aqui nessa minha abordagem como dispositivo mestre assim central do encarceramento em massa que tem ocorrido e se intensificado né no Brasil nos últimos basicamente 20 anos que é apontado né por alguns entre os quais Luiz Eduardo Soares como o principal motor né de aceleração do encarceramento em massa né então é sobre é sobre esse tema que eu vou abordar e vou detalhar um pouco assim o problema né que eu vou analisar e em seguida entrarão então as categorias do Foucault e dentro delas eu vou eleger duas né uma que é o racismo de estado né o conceito de racismo trabalhado dentro da teoria biopolítica do Foucault como dispositivo de morte né dispositivo de poder soberano conforme a gente ler né e compreende no curso de 76 75 76 em defesa da sociedade e também um conceito que o Castor trouxe e mapeou muito detalhadamente e competentemente que é o conceito de guerra civil né então esse iniciando ali os estudos no sociedade punitiva então eu já peço desculpas por talvez repetir algumas questões que já foram colocadas aqui mas assim eu vou fazer a relação do sociedade punitiva com o em defesa da sociedade então do 72 73 para 75 76 né esses dois cursos então tem aí pontes aí muito interessantes né sobretudo esse esse conceito de guerra né que vai me servir para enquadrar essa ideia esse paradigma de de guerra às drogas né que na verdade é uma grande desculpa é para o encarceramento de pessoas para a regulação da população enfim para o que o Foucault né dizendo assim nos termos de Foucault para a defesa da sociedade né eu sempre gosto de lembrar o título no original porque na tradução que a gente tem no Brasil ficou em defesa da sociedade e na verdade deveria ser é preciso defender a sociedade que dá uma ênfase assim mais nessa direção de guerra mesmo de política como guerra tá certo então assim eu não tenho um texto ainda pronto eu fiz esquemas tá e eu vou e eu não infelizmente não consegui fazer como o Castor assim uma sequência de slides então eu vou pedir licença para ir falando a partir do meu esquema tá certo então o problema vamos dizer assim que a o título até que quando o César me convidou ele disse ah você tem que mandar um título né e aí eu fiquei aí eu pedi para ele uns dias e aí fiquei nesses dias elaborando as minhas ideias e cheguei a esse título que eu de lá para cá não modifiquei e depois eu vi que ele mandou o card e o título não saiu no card né ficou assim uma coisa mais geral então mas foi bom mesmo assim porque eu serviu para organizar aquilo que eu quero dizer então ficou assim guerras, drogas e gestão do inimigo interno racismo e encarceramento em massa no Brasil contemporâneo tá foi esse o título que eu forneci para o César e permanece sendo o título de um artigo que eu proximamente vou começar a elaborar né já comecei na verdade né então aqui o que eu apresento para vocês é uma espécie de estrutura geral desse plano aí tá certo então o problema é o seguinte encarceramento em massa que atinge em sua esmagadora a maioria da população jovem, negra e periférica no Brasil contemporâneo como consequência direta da aplicação da lei 11.343 de 2006 a lei de drogas que em seu artigo 28 não discrimina a quantidade de droga que seria tolerada para uso e nem a partir de quanto configuraria o tráfico né a lei deixa a decisão a critério do juiz conforme lemos no seu artigo no seu artigo no seu parágrafo segundo tá que eu eu passo a ler aqui para vocês o parágrafo segundo do artigo 28 da lei 11.343 de 2006 para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal o juiz atenderá a natureza e a quantidade da substância apreendida ao local e as condições em que se desenvolveu a ação as circunstâncias sociais e pessoais bem como a conduta e aos antecedentes do agente né então digamos que assim é um prato cheio para vamos dizer uma grande coisa aberta né e um dispositivo assim aberto que deixa francamente a critério do juiz decidir né assim interpretar aquilo né e decidir se o sujeito é finalmente vai ser classificado como usuário né permanece sendo crime né o uso porém a penalidade não é de reclusão é de medidas educativas e enfim serviços comunitários ou se o sujeito é incriminado como traficante que aí nesse caso é pena de prisão né então nesse ponto aqui assim fazendo aí no comentário o problema deixa explícito o pacto social que estrutura e organiza historicamente a sociedade brasileira herdeira do colonialismo e da economia escravocrata é o racismo que opera na base desse pacto não como estrutura mas como instituição que eu faço depois um comentário que eu vou desenvolver né a respeito de um desacordo que eu tenho com relação a Silvio Almeida né o conceito de racismo estrutural considero que eu já usei até bastante esse conceito de racismo estrutural ele meio que ficou na moda assim mas eu tenho lido alguns argumentos interessantes e inclusive do Muniz Sodré né que tem publicou o seu último livro chamado Fascismo da Cor onde ele onde ele disse que o conceito de estrutural ele não tem cientificidade né que o racismo brasileiro é institucional e eu estou ultimamente concordando com essa linha de pensamento então veja e aí nesse ponto eu queria citar o Luiz Eduardo né o livro Desmilitarizar Luiz Eduardo Soares eu acho provavelmente é o cientista social mais importante no tema de segurança pública né e principalmente relação entre segurança pública e direitos humanos e o Desmilitarizar traz capítulos muito interessantes sobre o problema da lei de drogas tá e aqui um parágrafo que eu passo a ler pra vocês que é assim como funciona né como funciona o artigo 28 da lei de drogas como dispositivo tá bem no sentido Foucaultiano se o suspeito for um jovem branco de classe média morador de bairro afluente defende-se com a conversa esperta sou viciado excelência ele tá falando assim dois personagens hipotéticos se justificando na frente de um juiz tá aí o primeiro né sou viciado excelência se ele for um jovem branco de classe média morador de bairro afluente ele vai se defender com essa conversa sou viciado excelência confesso que sou escravo do vício mas detesto ter de falar com o traficante lidar com essa gente quero distância do crime por isso compro a maior quantidade possível para diminuir a necessidade desses encontros o juiz costuma abençoar o pobre moço apiedar-se dele e indicar o suposto tratamento necessário e merecido para a justiça não há dúvida eis um usuário se o suspeito tem a mesma idade do outro mas é negro pobre e reside numa favela nem lhe passa pela cabeça enunciar justificativa tão engenhosa correria o risco de ser condenado ainda com mais severidade por desacato à autoridade sua explicação provavelmente seria tomada como escárnio para a justiça o jovem é traficante o garotão branco de classe média de um viciado tratado com indulgência paternal o rapaz negro e pobre ficará trancado cinco anos pelo menos treinando para a volta se não for violento nem estava armado se agia sozinho para levantar uma grana aprenderá a organizar-se armar-se e agir com violência visando a alvos mais ambiciosos a iniquidade fere a alma humilha deprime degrada a autoestima as perspectivas para o egresso nunca são positivas a profecia pessimista quanto ao futuro do jovem delinquente tende a cumprir-se confirmando o estigma não porque estivesse correta mas porque a mediação das políticas criminais converteu o vaticínio em destino então assim ele conclui uma parte de um artigo muito interessante aqui nesse livro que é de 2019 desmilitarizar e traz dados de segurança pública que vão até 2016 mas eu fiz uma eu estava buscando esses dados e fiz uma atualização deles e veja a atualização é a seguinte alguns dados interessantes para a gente para digamos assim montar o quadro que eu quero analisar aqui população carcerária no Brasil esses dados são da 17ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública publicado em julho há dois meses atrás e 2023 e trazem dados que são do ano passado 2022 então é o que a gente tem de mais atualizado certo então atualmente evidentemente que hoje já esses números já aumentaram mas oficialmente é o seguinte nós temos uma terceira população carcerária do mundo 832.295 pessoas presas o aumento desde 2000 desde o ano 2000 foi de 257% o que demonstra assim uma não demonstra mas assim o que apresenta o que enfim evidencia uma taxa de velocidade de aumento que é absolutamente estrondosa a maior parte dessa população é negra são 68.2% e jovem entre 18 e 34 anos 62,6% o déficit de vagas está na casa de 230.578 então quer dizer existem fazendo aqui uma subtração muito simples atualmente 601 1717 vagas disponíveis né 95% do sexo masculino tá e tem outro dado aqui que é importante 390 assassinatos registrados no sistema penitenciário no ano de 2022 então assim o que que o que que esses dados são muito interessantes e a gente pode fazer evidentemente muitas análises né por exemplo o Brasil tem a terceira população carcerária né ele está depois de China Estados Unidos eu na verdade eu estou um pouco confuso eu acho que é isso mesmo tá mas eu olhando no Google né hoje de tarde assim pra me certificar nem sempre eu consegui documentos como esse anuário brasileiro de segurança pública né que é um documento oficial assim uma pesquisa assim com todas as credenciais né um PDF de 300 e tantas páginas então ali tem uma é um documento bem interessante né pra gente estudar mas assim às vezes apareciam algumas informações que o Brasil seria a quarta população mas eu creio que é de fato a terceira maior população carcerária do mundo perdendo pra China e Estados Unidos que ganha disparadamente né em dois na ordem de dois milhões de pessoas presas nos Estados Unidos porém nós ostentamos a maior a taxa de crescimento mais veloz né e aí eu cito novamente nesse ponto o Soares tá o Luiz Eduardo Soares que diz o seguinte o subgrupo composto por quem cumpre pena por tráfico é aquele que cresce mais velozmente tá então aqui a gente faz uma relação direta do artigo 28 tá certo que funciona daquela forma como eu figurei aqui fazendo a citação do Soares né onde a gente tem ali um racismo absolutamente entranhado né e que eu não diria que ele é estrutural mas enfim ele ele faz com que ele funciona institucionalmente né pela mão de agentes públicos que executam leis o racismo então orienta a interpretação da lei e consequentemente da sociedade né tá certo então veja eu diria que precisamente esse artigo 28 que é o que está na pauta de um debate que já se arrasta há mais de 10 anos né no Supremo Tribunal Federal recentemente tivemos o voto do Zanin né que foi bastante polêmico né e mas por enquanto está ganhando assim a a provavelmente vai vai haver aí uma uma decisão de tornar esse de corrigir né essa falha desse artigo né e de de precisar essa quantidade e não deixar na interpretação do juiz então eu tenho acompanhado bastante esse debate e uma coisa interessante que está relacionado a isso é vamos dizer assim a necessidade que vai haver de um processo muito complexo né e muito assim importante de anistiamento né de anistia mesmo de pessoas a partir do momento em que essa questão da quantidade for definida né então vamos vamos ver o que vai acontecer né bem qual seria o meu objetivo o objetivo seria compreendendo a lei 11.343 de 2006 no contexto da guerra às drogas o que se quer é mostrar o quadro brasileiro pela ótica biopolítica de Foucault e para tanto marcaremos o racismo como eu falei e a guerra como política tá assim dois conceitos que são importantes e que eu recolho né de leituras principalmente desses cursos em defesa da sociedade e o sociedade punitiva tá certo a questão do racismo vocês sabem conhecem muito bem a gente encontra ali no em defesa da sociedade né é uma teoria bastante interessante assim sofisticada né sobre o a questão da emergência do racismo como dispositivo de cesura né como dispositivo de seleção e controle populacional na direção do poder soberano do poder de fazer morrer né e a guerra como política e política como guerra que vai estar então pressupondo toda essa essa teorização da guerra civil né como o Castor muito bem mostrou aqui na sua aula que começa já nas primeiras no final da primeira aula do sociedade punitiva avança bastante na segunda aula e segue bastante na no decorrer do curso né e vai continuar e vai continuar na primeira aula e na verdade ao longo né do curso Il Fondre Relat Société né de 76 onde ali então a gente vai ter aquela famosa inversão do aforismo de Klaus-Evitz né que é uma questão muito interessante aqui pra gente entender essa teoria do poder do Foucault e como ela realmente se presta assim é muito interessante embora a gente às vezes tenha que fazer algumas calibragens pra interpretação do nosso contexto né então o meu desejo é esse né o de digamos trazer essas categorias do Foucault pra fazer uma interpretação de um problema que é muito nosso brasileiro certo muito bem é tá então a partir daqui a partir daqui eu faço algumas é algumas alguns comentários assim mais Foucaultianos né mais mais diretamente relacionados às aos cursos do Foucault tá certo é centrando aí no nesses dois marcadores que é o o racismo e a guerra como política então a gestão da população compreende o fazer viver e o deixar morrer né conforme o conceito que a gente aprende do Foucault né do biopoder e segundo Foucault o racismo de estado que é o racismo na sua forma biológica é o principal dispositivo do deixar morrer conforme as aulas do curso em defesa da sociedade 75 76 então a política como guerra é a inversão do aforismo de Klaus Evitz que diz que a guerra é a continuação da política por outros meios Foucault argumenta que a política é a continuação da guerra mas esse argumento começa a ser construído no curso a sociedade punitiva 72 73 que está fazendo 50 anos e parte de uma contestação da teoria política de Hobbes para chegar a uma outra concepção da guerra civil e mais especificamente a outra forma de conceber a relação entre o exercício do poder e a guerra tá então antes de de citar a sociedade punitiva eu quero só ler uma passagem do porque na verdade eu já comecei a falar da guerra da política como guerra mas tinha tinha que ter feito uma citação do do racismo tá que eu acho que é muito interessante aqui pra gente amarrar né essa análise que eu tô propondo aqui né de pensar com vocês que é então na última aula aula do 17 de março de 76 do indefesa da sociedade onde ele está pra mim é um dos melhores momentos assim onde ele articula né o conceito de biopoder né de biopolítica biopoder e e é precisamente onde aparece o essa teoria do racismo como o dispositivo do poder soberano né do exercício da continuidade do exercício de matar no caso do deixar morrer né no âmbito do biopoder já que o o poder soberano vai cedendo lugar ao biopoder né então pra onde como é que se resolve né na interpretação do Foucault o a necessidade que o poder tem de efetivamente controlar a população por via da morte como é que se faz o governo da morte aí ele introduz o conceito de racismo né então é nessa eu vou ler um trecho tá nessa tecnologia de poder que tem como objeto e como objetivo a vida e que me parece um dos traços fundamentais da tecnologia do poder desde o século 19 como vai se exercer o direito de matar e a função do assassínio se é verdade que o poder de soberania recua cada vez mais e que ao contrário avança cada vez mais o biopoder disciplinar ou regulamentador como um poder como este pode matar se é verdade que se trata essencialmente de aumentar a vida de prolongar sua duração de multiplicar suas possibilidades de desviar seus acidentes ou então de compensar suas deficiências como nessas condições é possível para um poder político matar reclamar a morte pedir a morte mandar matar dar a ordem de matar expor a morte não só seus inimigos mas mesmo seus próprios cidadãos como esse poder que tem essencialmente o objetivo de fazer viver pode deixar morrer como exercer o poder da morte como exercer a função da morte num sistema político centrado no biopoder então é um longo parágrafo onde ele faz várias perguntas e vai responder simplesmente assim é aí creio eu que intervém o racismo e aí ele continua desenvolvendo tópicos do que seria o racismo como essa esse dispositivo de cesura de recorte do tecido social e de seleção das vidas que são matáveis e as que não são matáveis quem precisa morrer para que o outro tanto possa continuar vivendo e vivendo digamos assim preservando sua vida e fazendo florescer sua vida dentro dessa ordem do poder sobre a vida muito bem tá então isso com relação ao racismo tá certo é claro que no decorrer do meu desenvolvimento eu não eu me apoio em Foucault para falar do racismo mas eu me apoio também em alguns autores mais decoloniais né mais assim comprometidos com uma visão digamos mais africana e latino-americana mais do sul global digamos assim né a respeito do racismo e da questão do colonialismo né e do escravismo porque de fato as referências que o Foucault tem são no meu entendimento muito voltadas para a Europa né não que ele desconsidere o que está acontecendo fora da Europa mas não está na lente dele assim não está no foco dele o que está acontecendo nesse trânsito né principalmente entre África e o Novo Mundo né e as Américas e e aí tem uma vasta literatura né interessante que eu tenho consultado bastante né aqui não vou fazer referência mas uma autora que eu tenho lido bastante que tem sido muito útil para mim é a Rita Segato que é uma antropóloga decolonialista né que tem nesse livro crítica da colonialidade em oito ensaios um estudo muito interessante que é bastante útil para mim que se chama A Cor do Cárcere né A Cor do Cárcere onde ela vai utilizar vários principalmente sociólogos antropólogos que trabalham esse tema né do aprisionamento do encarceramento e mas também o Michel Foucault e a teoria do racismo do Foucault né então só para dizer a vocês que eu me apoio em vários autores entre os quais o nosso filósofo aqui em questão que é o Foucault muito bem com relação a a questão da guerra tá certo então eu já tinha avançado né então essa ideia de de mapear essa política como guerra né como que ele vai elaborando né esse esse conceito tá certo até chegar aquela famosa inversão do aforismo de Clausewitz e há uma outra forma de conceber a relação entre o poder e a guerra né então eu eu passo a comentar algumas passagens da aula de 3 de janeiro de 73 do do Sociedade Punitiva no contexto do comentário sobre as táticas penais o exame das lutas e contestações políticas pelo poder e em torno dele né a guerra civil como matriz das lutas de poder no final da aula ele então vai mencionar a insuficiência da noção de guerra civil em Hobbes e o Coulson que diz que para eles então seria a guerra seria uma anomalia uma coisa a se evitar uma monstruosidade teórico prática e aí bem no início do curso né é a primeira citação que eu faço de Sociedade Punitiva na página 13 né na aula do 3 de janeiro de 73 então ele vai dizer assim eu gostaria depois de um parágrafo onde ele faz dar uma primeira marretada em Hobbes e Rousseau ele ele diz o seguinte eu gostaria de fazer a análise considerando ao contrário que a guerra civil é o estado permanente a partir do qual é possível e é preciso compreender diversas dessas táticas de luta entre as quais os sistemas penais são precisamente um exemplo privilegiado a guerra civil que é a matriz de todas as lutas pelo poder de todas as estratégias do poder e por conseguinte também a matriz de todas as lutas a propósito do poder e contra ele é a matriz geral que possibilitará compreender a instauração e o funcionamento de determinada estratégia da penalidade da reclusão o encarceramento o que vou tentar mostrar é o jogo na sociedade do século XIX entre uma guerra civil permanente e as táticas opostas do poder é exatamente assim que termina a primeira aula de 3 de janeiro de 73 do Sociedade Punitiva então vocês que estão estudando esse texto sabem muito bem que a análise vai nas aulas seguintes continuar e se aprofundar e se complexificar então em seguida sobre a aula do dia 10 uma semana depois 10 de janeiro de 73 eu queria destacar a ideia de positividade da guerra civil muito na direção do que o Castro já nos explicou aí muito bem detalhando aí nas suas lâminas mas eu não vou deixar de citar também aqui tá certo então esse tema da positividade a guerra é do ponto de vista do poder um processo positivo então longe de ser o processo está na página 27 da minha edição aqui longe eu utilizo essa provavelmente vocês conhecem né essa edição da Martins Fontes aqui é uma das das últimas longe de ser o processo por meio do qual se desse de volta da república a individualidade do soberano ao estado de natureza da ordem coletiva a guerra de todos contra todos a guerra civil é o processo através do qual e pelo qual se constituem diversas coletividades novas que não tinham vindo à tona até então assim de modo certo até aí tá e aí depois mais em seguida a relação efetivamente entre guerra civil e poder tá certo a ideia de que a guerra não exclui o poder a guerra civil ao contrário é um processo cujos personagens são coletivos e cujos efeitos são além do mais o aparecimento de novos personagens coletivos além disso ao contrário do que habitualmente é admitido pela teoria política a guerra civil não é anterior à constituição do poder tampouco é aquilo que marca necessariamente seu desaparecimento ou enfraquecimento a guerra civil não é uma espécie de antítese do poder aquilo que existiria antes dele ou reapareceria depois dele ela não está numa relação de exclusão com o poder a guerra civil desenrola-se no teatro do poder não há guerra civil a não ser no elemento do poder político constituído ela se desenrola para manter ou para conquistar o poder para confiscá-lo ou transformá-lo ela não é o que ignora ou destrói por simplesmente o poder mas sempre se apoia em elementos do poder tá então sociedade punitiva tá certo mais um trecho assim na direção da construção desse conceito de política como guerra tá certo e agora já partindo para para o final tá certo eu vou eu vou concluir sem concluir né eu vou eu vou só lançar aqui as ideias principais que eu vou desenvolver e depois eu vou vou digamos indicar para vocês um caminho né que eu quero percorrer mas que em todo caso não vai ser feito agora certo só eu acho eu acredito que já tem elementos aí bastante para um debate e considerando também o avançar da hora né então eu vou terminar com mais um comentário da do il faut defondre né em defesa da sociedade a guerra continua a guerra continua a política assim como a política continua a guerra a discussão guerra como política no curso em defesa da sociedade 75 76 é a hipótese de que o poder político só funciona reintroduzindo sobre várias formas a guerra perpetuando a guerra tá e aqui eu faço a última citação né da minha fala então o indefesa da sociedade onde diz o seguinte tá ele está justamente no na construção desse é a primeira aula né a aula de 7 de janeiro e é bem veja só bem no final do curso né ele introduz o tema da guerra lá no sociedade punitiva no final do curso e ele vai voltar a esse tema no final do da primeira aula do curso né e ele vai e ele vai voltar a esse tema em defesa da sociedade com outros elementos né na direção de um da construção mesmo desse conceito de biopolítica né então vai ser o tema de todo esse curso e que no final vai então aparecer ali o conceito de racismo como a gente já comentou mas aqui nesse caso no final da primeira aula do indefesa essas passagens aqui que eu considero muito importantes sobre relação entre política e guerra em Foucault né se é verdade que o poder político para a guerra se é verdade que o poder político para a guerra faz reinar ou tenta fazer reinar uma paz na sociedade civil não é de modo algum para suspender os efeitos da guerra ou para neutralizar o desequilíbrio que se manifestou na batalha final da guerra o poder político nessa hipótese teria como função reinserir perpetuamente essa relação de força mediante uma espécie de guerra silenciosa e de reinserí-la nas instituições nas desigualdades econômicas na linguagem até nos corpos de uns e de outros seria pois o primeiro sentido a dar a esta inversão do aforismo de Clausewitz a política é a guerra continuada por outros meios isto é a política é a sanção e a recondução do desequilíbrio das forças manifestado na guerra e a inversão dessa proposição significaria outra coisa também a saber no interior dessa paz civil as lutas políticas os enfrentamentos a propósito do poder com o poder pelo poder as modificações das relações de força acentuações de um lado reviravoltas etc tudo isso num sistema político deveria ser interpretado apenas como as continuações da guerra e seria para decifrar como episódios fragmentações deslocamentos da própria guerra sempre se escreveria a história dessa mesma guerra mesmo quando se escrevesse a história da paz e de suas instituições evidentemente que a coisa vai mais longe as análises são mais complexas enfim mas tem muitos outros elementos que ele vai analisando mas aqui é apenas uma uma vamos dizer assim algumas passagens que são vamos dizer assim para aquilo que eu quero mapear com esse meu futuro texto aqui onde eu apresento aqui para vocês a estrutura aí em seguida a gente entraria nesse tema que é a invenção a construção da ideia do criminoso da figura do criminoso não da ideia da figura do criminoso o Castor já explicou bastante isso é o tema que começa na terceira aula da sociedade punitiva a ideia da construção do inimigo interno como dispositivo para o exercício do poder o tema da vagabundagem que é muito interessante e que particularmente para mim porque ociosidade enfraquecimento da mão de obra de toda essa de todo esse prejuízo do ponto de vista econômico da figura do vagabundo e é particularmente interessante e aí voltando para o meu tema que é o central aqui no meu texto que é a história da maconha no Brasil eu pretendo falar principalmente sobre a questão do uso da cannabis da história da cannabis então estou recolhendo aí um material muito interessante ligado ao grupo lá da USP de estudos de psicoativos as pesquisas do Henrique Carneiro enfim que é um historiador sobre o proibicionismo além de questões de história da alimentação que é um tema que eu também tenho trabalhado então a introdução pelos africanos escravizados da maconha o conhecimento medicinal da cannabis e seus usos farmacêuticos e também gastronômicos e depois a relação da maconha com o prazer e aí vem essa ideia de vagabundagem que está relacionada ao relaxamento ao riso à festa à pausa à vagabundagem que estava desde sempre associado à vida na senzala que os escravos faziam uso do chamado pito do pango como se chamava no século XIX pelos africanos escravizados no Brasil e que cultivaram e que foi despertando o interesse da sociedade e aí tem uma um vasto material interessante historiográfico a respeito de muitas coisas como por exemplo o uso por botânicos farmacêuticos inclusive a recomendação do uso de maconha para crianças para certos males e aí de repente aí inicia então no início do século XX a onda proibicionista então até as primeiras décadas do século XX a maconha era era uma droga que não não só a maconha inclusive a coca também era uma droga que tinha uma uma aceitação que tinha um entendimento não é uma coisa que fosse uma coisa totalmente liberada mas evidentemente que estava muito distante de receber toda essa carga moral que está na base desse desse processo que vai levar a partir das décadas de 20 do século XX com as ondas proibicionistas do álcool a lei seca enfim e até na Rússia no Canadá na França tem episódios desse processo proibicionista que vai então ao longo das décadas do século XX então demonizar a maconha enfim colocar a maconha definitivamente no rol de drogas ilícitas e que vai configurar nesse contexto do proibicionismo toda uma lógica econômica altamente lucrativa né que também é um vamos dizer assim um episódio dessa história e que conta aí na entre muitas outras coisas né em termos assim mais mil políticos de controle né de regulação da população na decisão dos nossos juízes né a respeito desse desse tal artigo 28 né da lei de drogas e de uma vamos dizer da possibilidade de a partir daí né se abrir né no Brasil é uma perspectiva diferente né de tratamento de relação com com drogas especificamente com a maconha eu falo mais da maconha pelo fato de que existe aí uma uma onda muito positiva de pesquisa né em medicina canábica e aí um contexto né a partir da eleição do Lula né do novo governo um contexto que aparentemente está aberto a a mudar a começar a mudar essa história né a tornar definitivamente uma coisa de um passado recente né e de recuperar aí a partir dessas pesquisas de principalmente no campo das das neurociências né da medicina das neurociências farmacológica né uma outra história né dessa planta né dessa droga e consequentemente aí voltando né para o tema Foucaultiano né sem sem tê-lo abandonado é o todo toda consequência que terá na questão do encarceramento em massa né no problema do encarceramento da juventude preta e periférica do nosso país tá certo então eu fico por aqui agradecendo mais uma vez esperando que tenha correspondido minimamente aí a expectativa né e esperando aí perguntas aí comentários para a gente seguir conversando tá muito obrigado valeu obrigado professor André e bom tendo em vista o adiantado da hora de imediato passo a palavra para a nossa última fala do doutorando o Samuel Medeiros Andreata e o Samuel ele é doutorando no Ciências Criminais da PUC e está fazendo uma uma tese é sob a orientação do professor Augusto Jobim do Amaral o professor Augusto que estará aqui conosco na quinta-feira da semana que vem eu cometi a deselegância e o nosso cartaz de fato não trazer o título dos palestrantes e o professor André muito bem lembrou eu pelo menos para tentar corrigir esse equívoco no nosso cartaz ficamos sem o título por causa do espaço mesmo porque senão ficaria algo visualmente poluído mas tentando me redimir eu acrescento que a fala do Samuel ela está intitulada Abstração Tática da Guerra Civil Samuel obrigado por tua participação a palavra está contigo me escutam? perfeitamente muito obrigado professor muito obrigado César pelo convite e também pelas falas enriquecedoras aqui dos presentes conferencistas e eu vou me debruçar agora basicamente sobre um tema que eu trabalhei na minha dissertação que é de fato a Guerra Civil e eu opto por denominar esse tipo de estruturação como Abstração Tática ao invés de Conceito porque Conceito implicaria uma espécie de teoria tradicional que é fechada e sistematizada e não se abre para a própria abertura crítica do pensamento que é característica de Foucault no sentido dele atuar como um samurai como eu coloco o próprio bem no sentido de uma coragem de verdade que reformula esses próprios conceitos Abstração vem de Abstração Dinâmica que é um conceito trabalhado pela criminóloga Mariana Valverde da Universidade de Ottawa e ela nos conta que ao invés de conceitos estáticos o Foucault ele propõe Abstrações Dinâmicas que não servem necessariamente a um propósito científico ou filosófico mas estratégico ou político a ideia de conceito ela remonta a uma teoria sistemática de progressão e adequação conceitual mas o trabalho de Foucault demonstra uma espécie de olhar autocrítico máximo a própria definição do Veinem Foucault como uma espécie de tentativa quase que constante de exteriorização mas ainda assim reconhecendo que não é possível se colocar fora do poder bom e tática porque é um conceito também muito caro do Foucault que para mim significa o conjunto de ações que intensifica o desequilíbrio agonístico da guerra civil e é um conceito também utilizado pelo próprio Dardot e Laval que fazem uso do próprio conceito de guerra civil nesse livro publicado em 2021 a escolha da guerra civil se voltando para a análise do neoliberalismo bom como já foi trabalhado aqui a guerra civil é um tema trabalhado nos primeiros anos da colégia de defensa a pista inicial para a sistematização da guerra civil vem do estudo de vetores punitivos como bem colocado pelo professor Castor e como defende Foucault a guerra civil é central esse arquipélago de práticas punitivas a Valverde nesse sentido ela coloca que a guerra civil é um diagrama geral do poder afirmando a centralidade da penalidade numa lógica como sempre o sabor em um artigo do Carceral Notebooks que é uma fonte bastante importante de análise Foucaultiana coloca que a guerra civil pode ser entendida como um modelo que abarca corpo social para aí se compreender uma lógica interna da punição tendo em mente que o sistema punitivo Foucaultiano contém as práticas punitivas estatais mas a elas não se limita ademais o período compreendido entre 1825 e 1848 é um período de introdução do grande sistema penal que é objeto estudo transversal dos primeiros anos da Colégio de Defensa é um período de guerra na sociedade segundo o próprio Foucault ao mesmo tempo quando se trata de economia das penas as funções de ordem tem uma conexão íntima com as funções de guerra especialmente por exibir uma forma expansiva do poder disciplinar e é aí que também se debruça por exemplo a análise do Grosso onde ele defende que o Foucault tira a noção de disciplina dos manuais de guerra para os cianos bom as relações de guerra entre poder e poder punitivo são diversas então eu vou trabalhar basicamente com os embates teóricos em sociedade punitiva e no curso anterior teorias e instituições penais que ajudaram a formalizar esse conceito está aí surge o primeiro questionamento qual seria um ponto adequado de entrada para reinterpretar essa abstração tática da guerra civil bom muito embora o texto Nietzsche a genealogia da história ele indique uma primeira aproximação entre o modelo de guerra e a ótica Foucaultiana os contornos da guerra tem íntima relação com o sistema penal uma de suas múltiplas emergências é encontrada na verdade na obra do curso anterior teorias e instituições penais muito embora o conceito de guerra civil não tenha sido levantado até o curso do ano seguinte há duas investigações que precedem essa estruturação mas que demonstram um caminho percorrido até a formalização dessa abstração tática é o estudo do Foucault da repressão aos nupedes e as noções específicas do direito germano primeiro a gente eu gostaria de tratar da repressão aos nupedes a repressão a sedição dos revoltosos da Normandia e depois passar para o direito germano o conflito de tributação entre o imposto régio e o imposto feudal é o primeiro local no qual os contornos da guerra civil começam a ser traçados e até esse tipo de luta é classificado dentro da malha da guerra civil pelo próprio Foucault no curso do ano seguinte Sociedade Punitiva na página 29 esse imposto ele recai desproporcionalmente na plebe os chamados plebeus da cidade que é um termo de porcine e hebe que Foucault reutiliza até porque o estudo dos nupedes e também da Fond dos processos de revolução que antecederam a revolução francesa estão num livro do Porcineve que é publicado contemporaneamente ao curso e esse termo que designa uma massa pré-proletária acontece esse conflito pela maneira com os quais os impostos são rateados e pela tributação indireta aqui é interessante perceber como esse conflito entre tributação na época ainda a tributação realizada pelos senhores feudais versus o estado monárquico nascente já trazia problemas hoje em dia a gente ainda continua vendo esses conflitos entre tributação entre os entes estatais transversalmente o efeito da sobretributação que ocorria sobre o sal também atingiu os mais ricos indiretamente de um lado pela impossibilidade de receber as próprias rendas e de outro pela redução geral no poder de pão a competição entre a fiscalidade réde e a fiscalidade feudal afeta longitudinalmente os extratos da população levando alianças contingentes e marcando a necessidade de escolha de um lado próprio dessas relações de poder flutuantes bom nessa evolução o alvo é a fiscalidade réde porque é quantitativamente maior do que a fiscalidade senhorial mais variável e ela é munida de um aparelho repressivo muito menor para se fazer concretizar ele se propõe a estudar esse acontecimento desde uma atriz teórica tríplice que é formada por vetores que encontram recepção na obra do Thompson aquele clássico de genealogy of working class esqueci qual é o nome do título em português a obra de Porchinev e a crítica de Mouns Nier a Porchinev é importante destacar que a época do curso teorias e instituições penais a percepção do sistema penal ela ainda estava estruturada na sua dimensão antissediciosa se entendia que o sistema penal à época era uma era uma espécie de resposta imobilizadora às pulsões de revolução bom comecemos por Thompson Thompson propõe que as chamadas mobs são descendentes históricos dos movimentos operários ao utilizarmos o léxico da guerra o trabalho de Thompson é revelador pois é através do jogo de combate direcionamentos espontâneos e externos na lógica da mobility que a genealogia da classe trabalhadora é apresentada como um movimento de resistência no século XVIII da Inglaterra em relação a Porchinev via crítica de Mosnier segundo Doron que é um comentador que também fala no final da situação de curso no Sociedade Punitiva o Foucault opera uma série de deslocamentos que não qualificam nem de um lado nem do outro apontando um aspecto que ambos esses atores haviam de certa maneira perdido a especificidade da repressão aos nupédios como configuradora de uma função repressiva bom no entanto não é apenas enquanto estrutura formalizada repressiva que funciona na resposta aos nupédios mas também como performance da flexibilidade política de uma tática de guerra civil isso pois o Foucault vê na repertura histórica das sedições um fator essencial como o Pochinev porém como uma série de desafios pontuais heterogêneos como Mosnier perante ao poder e seus agentes mas não na lógica de um motor permanente da luta de classe mas como tática da guerra civil sua análise estratégica o permite considerar que os interesses de diversos locais como parlamentares nobres camponeses e plebeus se por vezes se unem contra o aparelho fiscal seus agentes e as relações microfísicas que ultrapassam a divisão totalitária de classes afinal temos um panorama inicial de fatores que auxiliam na compreensão da guerra civil enquanto abstração tática e o que esses jogos de poder investigados produzem e que pode ser incorporado à guerra civil dentro ainda dessa lógica das teorias instituições penais produzem uma forma de embate específico alianças contingentes que não se dão entre classes mas intraclasses e produzem a resposta sedição no qual o embate entre forças militares e os revoltosos inaugura uma nova forma de punir que conta com a marca de um militarismo legitimado por uma direção civil e que solidificou as bases para a emergência do aparelho punitivo estatal é uma espécie de característica institucionalizante dessa tática de guerra a guerra civil não produz dissipação ela forja coletividade e é isso que ele vai falar posteriormente e que os outros conferencistas também tocaram essa tática ela produz um novo local de conflito no plano de concorrência entre a fiscalidade regia e a fiscalidade feudal que se materializa pelos ataques aos representantes do FISP e sua correlata a tolerabilidade na aplicação da lei diante da mercantilização da justiça aqui é importante destacar que relativo a essa ideia de fiscalidade feudal em oposição à fiscalidade regia encontram-se também os vagabundos que são polos improdutivos assim como os senhores feudais que são superados pelo estado do monarco nascente e é isso que ele coloca também na sociedade punitiva o ritual de ocupação do exército liderado pelo Seguê na cidade de Rouan e a resposta aos revoltosos é claro em demonstrar que não se trata da delinquência comum qual bastaria a resposta punitiva da lei mas de um campo de batalha no qual aplicam-se as técnicas de guerra e isso se vincula bastante com a ideia da construção do inimigo público basta lembrar que a punição era materializada pela plástica punitiva do exército execuções imediatas ou suplícios e apoiada pelo discurso que desloca o sujeito à posição de súdito para a posição de inimigo configurando não só uma resposta punitiva mas demonstrando a estabilidade intrínseca das relações de poder o acontecimento dos nupiais ele produz uma tática de mobilização dos revoltosos inaugurando a emergência de uma forma de controle das populações internamente pela instituição da polícia e externamente pela ameaça de ocupação do exército e por fim a descrição desses movimentos passa a incorporar características que descrevem movimentos eminentemente políticos na linha fucutiana ou seja são movimentos que produzem uma nova trincheira no jogo de atrito da lógica de poder e apresentam uma nova forma de organização contra a insuportabilidade de determinada relação ao se mostrar não apenas antipoder mas como um outro poder esse movimento dos descalços exibe um nível de correlação de forças que Foucault chama de ativação dos próprios símbolos do poder ou seja os revoltosos subvertem os símbolos até então utilizados e se opõem além de maneira bastante específica criando circuitos próprios e punição próprias movimentos que estruturam dessa forma são cruciais na análise fucotiana como se pode observar das análises das comunidades quakers ainda no aspecto penitenciário da sociedade punitiva e já na matriz disciplinar em vigiar e punir esse segundo polo é a produção de uma forma de organização um movimento enquanto massa descentralizada coletiva liderada por um ente anônimo inexistente que eram os no PED representa o que Foucault passa a entender como apropriação dos próprios símbolos do poder os atos de revolta possuíam uma legitimação vinculada à figura central de um líder mítico cuja coesão era materializada pelos conselheiros que eram de fato seus iniciadores reais bom o segundo ponto que eu quero tratar que antecede a formalização do conceito de guerra civil e também faz parte desse curso anterior na teoria de instituições penais é a instituição da guerra e do direito germânico a guerra civil não é a guerra exibida pelos direitos germânicos mas aqui a gente começa a entender os contornos que estruturam esse tipo de fundamentação é o objetivo do Foucault nesse curso não é estabelecer as características do direito germânico desde o movimento seu fundamento mas perceber o que dele subsistiu até o século XVI e o seu papel relativo à guerra por óbvio a guerra tratada pelas instâncias de decisão germânica não é guerra civil no entanto as descrições das relações de poder que implica a flutuabilidade dessa guerra demonstram como conceito pode ser posteriormente construído a forma desse antigo sistema de reparação não era um modo de garantia de direitos adversários manutenção de imparcialidade ou respeito a uma verdade externalizada mas uma forma de testagem o juiz era um juiz espectador que temia ser arrastado pelo conflito e que modulava a aplicação da pena por sua verdadeira concretude de realização na terceira conferência da obra Verdades e Formas Jurídicas conceitua-se o jurídico e a relação que atravessa o direito germânico desde uma espécie de continuação da luta entre indivíduos uma espécie de guerra particular e o procedimento penal será a ritualização da luta entre indivíduos o direito germânico ele não atribui uma função de paz à justiça esse direito nada mais é do que uma forma de regulamentação de guerra e uma forma de prevenção e ainda uma primeira pulsão de sequestro do conflito por um judiciário que ainda não estava totalmente solidificado não se trata da inauguração de novos atos de guerra mas de deslocamento da legitimidade do local onde esses atos podem na verdade ser agora praticados o direito germânico ele figurava em uma época que a economia era pouco monetizada no baixo medievo e a punitividade ela funcionava no interdito entre a paz das alianças e contratos e a violência da guerra um esquema de apropriação e espoliação obter um desfecho processual no direito germânico é uma forma de prevenir o conflito nesse cenário há um isomorfismo entre direito e guerra o que o direito germânico evoca é a possibilidade de transação há um resgate dos tais pretérios do conflito uma visão que tenda solucioná-lo ao revés de buscar uma pretenciosa verdade e a virada metodológica que toma conta dessa nova forma de guerrear é a introdução dos direitos germânicos do conceito de ação pública essa emergência ela ocorre através dos casos régios crimes que afetariam o rei e por conseguinte o poder soberano a questão ela não permeia necessariamente a tipificação de novas condutas mas uma nova dimensão da penalidade o dano que era sentido antes entre as partes e reclamado entre as partes ser sequestrado pelo soberano na figura do procurador não é o dano que provoca a resposta mas a ruptura da ordem um ataque ao poder soberano começam aí a se fechar as malhas do poder no entanto esse soberano não está em pé de igualdade com os litigantes e por isso a forma de guerra a forma de combate que coloca ambas as partes numa posição onde se deve assumir o risco de perder é formulada o atravessamento dessa guerra no momento de constituição do Estado é demarcado desde dois pontos de maneira interior dentro do cotidiano do judiciário litigia é uma marca perene e no exterior a ideia de guerra segue sendo confundida com a ideia de direito judicializar determinado conflito acaba por ser apenas um acidente em relação a uma concepção tradicional de justiça atrelada ao judiciário os pontos de conflito levam a uma formulação de instituições heterogêneas e difusas as chamadas instituições de paz cabe destacar que mesmo que a nomenclatura indique uma antítese da guerra essas instituições assim como que com o Estado não se acaba a guerra civil essas instituições faziam parte da própria forma de guerrear era um local estratégico onde a disputa se poderia dar em outros termos essas instituições são mecanismos heterogêneos e o Foucault as divide em quatro níveis eu não vou falar desses níveis agora mas uma das grandes funções dessas instituições é a distribuição das armas ou melhor a seletividade daqueles que podem possuir as armas o Foucault trata inicialmente de várias emergentes da polícia e uma dessas emergentes na própria obra Teorias e Instituições Penais são as milícias burguesas e o próprio Estado Monárquico Nascente encontra problemas em armar esse extrato da população o aspecto coercitivo ele transparece mais vividamente na função porque ele concide historicamente com a emergência de exércitos profissionais a estatização da justiça ela está ligada a esse processo autoritário de cunho fiscal que funciona através da instalação de instituições de paz e é garantida pelo potencial bélico de um exército profissional assim o direito germânico nos ajuda a entender a guerra civil por três entradas a primeira é o fato de que a guerra é formulada internamente em uma instituição pré-estatal ou seja a guerra mesmo ali não seria um estado de regramento mas é aquilo que permite o desenvolvimento da justiça organiza a distribuição de riquezas e em sua dimensão logística reorganiza as forças de segurança a segunda indicação da alteração do discurso de guerra a guerra surge como forma de embate entre as partes iguais e alterada politicamente pela introdução da ação pública com a figura do soberano a terceira é descrita como a criação de um novo espaço de legitimação do estado nascente através das instituições de paz que ao sequestrar essas guerras privadas as direcionam para uma nova funcionalidade na organização do sujeito impondo novas práticas de assujeitamento e sedimentando novas relações de poder esses são vetores teóricos que eu entendo que antecedem a formalização do conceito de guerra civil que é iniciada na sociedade punitiva e agora eu passo para esses enfrentamentos teóricos que são feitos na sociedade punitiva e também fazendo uso de alguns comentadores a titularidade da guerra da análise do pensamento ficotiano é analisada logo na primeira aula da sociedade punitiva nesse sentido eu ainda me filio à perspectiva da Mariana Valverde de que o conceito funciona de maneira tríplice ele demarca uma tomada de posição em relação ao afastamento da perspectiva de coesão social do Durkheim da posição controlista de Hobbes e da resposta dionisíaca do Nietzsche aqui a gente vai seguir de maneira mais estruturada as pistas do Harcourt que são realizadas no final na sua situação de curso delimentando de maneira pormenorizada esses pontos de encontro para o Harcourt a perspectiva chave para entender a abstração tática da guerra civil se situa em três pontos de fundo em três recusas específicas que permitem que se adquira uma nova visão sobre a forma do poder de punir a estrutura dessas recusas se dá a partir da crítica fukotiana a alguns autores Hobbes a matriz marxista formada por Althusser Thompson e Goffman e Glaucus e Clausen esse é o caminho que percorremos e agora eu também não vou entrar em Goffman porque o problema da diferenciação entre as instituições totais e as instituições de guerra civil e a porosidade que o Foucault tentava se concentrar vai acabar sendo uma palestra por si só a primeira recusa ela faz o pensamento de Hobbes objeto de crítica e ponto de partida a matriz contratual é o fundamento de legitimação da Constituição do Estado em Hobbes como falávamos anteriormente e o Foucault demonstra uma nova forma de conceituar o poder para além das estruturas estatais desde uma nova maneira de entender a manutenção de práticas punitivas na Constituição do Estado a formulação contratual ela é essencial em Hobbes e extremamente cara aos modelos de punição nascente como a gente pode verificar nos delitos e das penas do precaria o modelo é a base do utilitarismo a pena nessa sistemática é a cláusula do contrato social que atuaria por um lado de maneira individual ao prover uma resposta específica diante da quebra de contato e como política criminal ao reforçar o ideário da ordem que investe o poder punitivo soberano é importante denotar que as próprias classificações do Foucault de sistema punitivo e sistema penal não se resumem ao que tradicionalmente a gente entende como sistema punitivo as práticas punitivas excedem muito a isso uma forma supraestratal do poder é essa mecânica que se desenrola no cenário proporcionado pela guerra civil o Foucault defende que na história da filosofia como bem tratou o professor Castor é o conceito da guerra permeado pela guerra de todos contra todos um outro pesquisador antropólogo americano Marcelo Hoffman ele destaca que essa noção em Foucault não é necessariamente justificada já que o fato da guerra civil não ter sido uma categoria de análise trabalhada por autores da época não significa que ela era tacitamente aceita e ele destaca que para autores de punitivo contra talista como Hobbes e Rousseau não estaria em questão a diferença entre guerra civil e guerra de todos contra todos mas isso posto cabe dizer que seu interesse não é não é constituir a legitimidade soberana mas perceber por quais práticas de assujeitamento os sujeitos são constituídos nesse sentido eu cito aqui em vez de perguntar como o soberano aparece no alto procurar saber como se constituíram pouco a pouco progressivamente realmente materialmente os súditos na linha do Quinhola que também é um pesquisador que estuda Foucault essa diferença de análise se dá pelo fato de que Foucault ele não se interessa em desvelar uma intencionalidade do poder o Foucault atua se desvencilhando do que o Quinhola postula como obsessão hobbesiana ou obsessão de problematizar o poder como loco de conquista ou como algo passível democratizado a guerra civil aparece como matriz estruturante da crítica de Foucault a Hobbes a crítica quanto à insuficiência da guerra de todos contra todos leva à formulação da guerra civil e diferente de Hobbes para o Foucault essa guerra não é guerra de todos contra todos tampouco é um prenúncio ao retorno ao Estado natural em oposição à guerra de todos contra todos hobbesiana a guerra civil constitui o Estado foge a coletividade e solidifica a posição do soberano e é funcionalizada pela internalização da possibilidade punitiva através do esquema de reativação e da eleição de inimigos internos para o Foucault foi a guerra que presidiu ao nascimento dos Estados mas não a guerra ideal não é imaginada pelos filósofos do Estado natural mas guerras reais enfim Foucault aponta uma ausência no campo da crítica uma falta de elaboração metodológica em relação à guerra afinal para a crítica hobbesiana a guerra civil é apenas um acidente de percurso quando identificada como guerra de todos contra todos ao mesmo tempo entende-se que esse estado de paz eterna subsequente à superação da guerra de todos contra todos não significa que o indivíduo tenha superado as dimensões internalizadas dessa guerra como a rivalidade à inveja e à cobiça mas que aí se focou agora simplesmente o Estado soberano soube introduzir um regime estabilizado dos sinais de reconhecimento que fixa o tempo de duração dos benefícios das definições públicas do que é permitido e do que é proibido em segundo lugar o embate com Hobbes ele demonstra alguma coisa bastante específica que é tratada pelo Quinhola é a politicidade do argumento hobbesiano para legitimar o soberano de um lado para rebater as críticas de uma essência do homem a partir da universalização de um Estado natural pretérito de regramento e de outro como apontamento na relação argumentativa entre Hobbes e as práticas colonizatórias da época já que por exemplo essa ideia de constituição do Estado servia para que fossem feitas diversas violências durante as práticas colonizatórias tanto é que o próprio Hobbes define os selvagens não através da figura zoopolítica do lobo ele os define como os tigres enfim a análise se volta por uma preocupação com a forma que ocorre a construção da figura do inimigo com a comutação dos processos de identificação de retorno ao estágio de regramento na prática do crime e a introdução do bem jurídico à ordem pública através da chave conceitual hostilidade hostilidade na verdade ao objetivo de máxima felicidade e as pautas morais que são próprias desse utilitarismo reformado em terceiro lugar o embate com Hobbes inaugura uma nova forma de visualizar o poder não como loco de conquista mas como jogo posicional de atrito que implica um funcionamento relacional para além do modelo estático que realiza uma clivagem permanente na perspectiva hobbesiana só o soberano coloca um ponto final na guerra de todos contra todos só a reunião das vontades por meio de uma assembleia constituinte que concentra o poder em um determinado indivíduo e termina tal guerra e se o soberano se constitui pela guerra de todos contra todos a guerra civil hobbesiana é o estado terminal da dissolução soberana e é aqui como trataram os outros professores que reside a crítica fucotiana a guerra civil é um mecanismo de manutenção do soberano e essa guerra civil se dá segundo o Gross entre grupos com interesses divergentes uma luta entre classes que gozam de direitos contraditórios nota-se que aqui se trata de uma luta entre classes não uma luta de classes e tal perspectiva nos leva a outro ponto do embate teórico Foucault e Althusser que foram seu professor anteriormente na colégio de Fácil as aproximações entre Foucault e Marx eles são parte de um ponto contencioso na filosofia política e aqui a relação ela se dá em termos de afastamento de uma certa ótica sobre a teoria marxista aquilo que o Foucault vai chamar de marxismo acadêmico ou o que Hayek nomeia como marxismo vulgar ou o que o próprio Foucault nomeia como burocratas da revolução quando ele está elegendo os inimigos na introdução do antiédito do Deleuze na versão americana esse marxismo ele trata de uma espécie de mobilização de conceitos marxistas que desemboca numa ortodoxia engessada tomando por base mesmo a sociedade punitiva um outro autor Raul ele entende que o livro traz uma posição combativa calcada em marxismo alternativo e antes de eu adentrar no embate com Althusser eu acho que é preciso realizar uma pontuação de que Foucault obviamente não é um anti-marxista apesar de documentos do arquivo que diziam você pega por exemplo tem um estudo do próprio Marcelo Hoffman que ele estuda os documentos da FBI realizados no estudo quando Foucault foi a palestra na Berkeley e depois quando ele foi visitar ou anteriormente não sei a sequência visitar a prisão de Ático e enfim apesar dessas visões ele incorpora o pensamento marxista declaradamente ele fala de Marx sem citá-lo e é isso que o próprio Foucault diz em determinado momento dito os escritos da mesma maneira que físicos utilizam conceitos newtonianos e não se utilizam diáspicos bom antes de explicitar o afastamento desses autores cabe postular onde a crise encontra ambos problematizam o papel do autor no projeto da escrita eles se debruçam sobre algumas das mesmas instituições sociais muito embora o foco do Foucault seja nas práticas eles rejeitam uma continuidade linear uma perspectiva histórica homogênea e rejeitam a existência de um conhecimento como verdade em si ou intrinsecamente completo destaque-se também que a ruptura no campo do saber proporcionada também pela obra de autosséria ideologia e aparelhos ideológicos do estado e a obra de vigiar e punir também como indica uma perspectiva de política da criminologia segundo as pistas de Harcourt o Foucault realiza algumas críticas tácitas e outras não tão tácitas ao trabalho de autosséria o primeiro ponto da crítica é estruturada a partir da superação da esquemática da repressão o Foucault ele já abandona a noção de exclusão admitindo que ele tinha feito um uso e até um abuso desse conceito os sujeitos eles não são meramente excluídos mas produzem novos espaços não apenas organizações coletivas mas atitudes céticas constantes contra a própria subjetividade a matriz produtiva do poder leva o sujeito a uma desconfiança permanente sobre o solo que se caminha o Foucault ele tá mais preocupado em problematizar a dependência do sujeito a essas práticas de assujeitamento do que postular algum caminho a ser seguido e é isso que ele diz também de certa maneira indiretamente nos intelectuais e no poder a guerra civil ela provoca um segundo deslocamento contra o poder e é o segundo ponto da crítica autosserro a guerra civil como uma forma de fricção posicional das linhas de força que constitui a sociedade punitiva faz parte do Estado mas não se resume a ele o autosserro ele definiu o conceito de aparato estatal como ponto de exercício do poder político por excelência e é fato que em autosserro tem uma relação entre poder e Estado entre poder e aparelhos repressivos ideológicos que sempre se voltam a esse panorama estatal o que confere um destaque à noção de repressão como uma espécie de força vertical que diz não que serve para estabilizar a estabilizar o funcionamento de uma máquina que apenas reproduz o mesmo modelo das formas de produção Foucault ele abdica dessa forma de repressão porque muito mais do que dizer não ou condicionar-se através da economia o poder produz relações não só reprime mas cria espaços de resistência gera novas possibilidades de guerra à medida que se vence uma batalha novas trincheiras são traçadas não é uma guerra que conquista posições estáveis de forma perene mas a guerra civil é uma guerra de atrito a decisão ocorre que em Foucault o poder não está restrito ao aparato estatal e ele afirma que estão aquém as análises que entendem que os aparatos estatais estejam uma disputa interna ou até externa em Foucault o aparato estatal nada mais é do que uma forma concentrada de um sistema de poder muito mais pernicioso daí deriva a seguinte afirmação de Foucault nenhum controle nem a destruição do aparato estatal podem bastar para causar a transformação ou desaparecimento de certo tipo do poder ou seja o poder punitivo ou as práticas de guerra civil que constituem a sociedade punitiva elas não estão restritas ao aparato estatal o poder é investido na economia dos corpos o corpo para o Foucault é um corpo submerso no político o investimento do poder punitivo não se dá exclusivamente por essas instituições é localizado no interstício entre elas tanto é que o Foucault coloca que é importante perceber quando ele é perguntado em certo momento dos ditos escritos que a prisão está em todo lugar basta abrir a porta para que possamos ver a prisão na rua e é na reprodução da força de trabalho que a gente encontra o papel delimitado da ideologia em Altser Altser ele explica que a reprodução da força de trabalho em outras palavras os vetores que garantem a perpetuação da forma com que o trabalhador tem a sua mão de obra constituída tem como condição absoluta não só as formas de especialização mas também obviamente penetração ideológica que os condiciona ainda seguindo na linha marxista teleológica Altser constrói prognósticos conselhos estruturados na tomada de poder estatal pelo proletariado o terceiro deslocamento e terceiro ponto de crítica Altser trata de um afastamento do poder como condição de manutenção de uma forma de produção o poder não é aquilo que mantém as condições de produção mas aquilo que constitui essas próprias formas segundo o autor também no caso o Palot é preciso pensar a crítica por Coutinho Altser não tanto na reprodução mas a constituição mesmo das relações de produção que é preciso se pensar o quarto deslocamento do poder é em relação ao esquema da ideologia entendida como a proposição que afirma que na seara do conhecimento o poder produz apenas efeitos ideológicos o poder ele é elástico ele não é refém da dicotomia encontrada na coerção física e tampouco está restrito ao esquema totalizante e de unicidade que pressupõe a ideia de um discurso ideológico sobre a superfície essa dicotomia ela não se justifica e para Foucault todo o ponto de existir de um poder é também um local de informação de saber e a concepção de ideologia de um vetor discursivo alienante que encontra um receptáculo no sujeito e o controla e o faz reproduzir determinado tipo de discurso é insuficiente enquanto perspectiva analítica na obra Sociedade Punitiva a ideologia é formulada como denúncia na verdade do complot e aqui complot é entendido enquanto termos de um comentador de Nietzsche que também é bem caro para o Foucault que é o Pierre Clossobs relativo ao trabalho por exemplo que no marxismo clássico é delimitado como essência humana para o Foucault o sujeito está ligado ao trabalho é resultado de uma certa estabilização do jogo posicional de poder que constitui o próprio modelo de guerra civil em alto será a dinâmica da sociedade ela é atrelada às forças produtivas e às relações de produção que são existentes a ideologia ela assume um papel reprodutivo como condição de manutenção dessas relações de produção e que permeia de maneira insidiosa ou pouco observada no corpo social condicionando e sendo condicionada pelas formas de produção a ideologia ela é estruturada a partir do estudo das instituições e aparatos e não dos sujeitos que passam por elas essa estruturação demonstra que a luta ideológica não funciona pela potencialidade de ressignificação mas no sentido de reorganização coletiva e crítica a função de aparatos específicos a ideologia ela não se adequa ao modelo de guerra civil porque ela pressupõe uma noção de exclusão que é recusada pelo Foucault ali a nação enquanto motor de modulação da realidade na teoria marxista ela comporta a ideia de exclusão que a realidade é excluída da acepção geral quanto as formas de sua exploração assim no início do curso ele denota a importante versão crítica das noções de exclusão que tinham sido utilizadas por ele corborando a oposição as nuances propostas para uma ótica de controle ideológico permitiriam o que ele chama de uma espécie de subterfúgio histórico argumentativo o que o próprio Foucault passa a chamar de expedientes fáceis que ele em outro momento a análise com teor reducionista em que de fato não estariam explicando muita coisa finalmente o Rarco revoca o fato de que ambos os autores utilizam o mesmo texto de Marx sobre a subtração da madeira que é publicado na Gazeta Renana muito embora eles tenham conclusões distintas quanto a isso o Marx volta para uma perspectiva de exclusão enquanto o Foucault começa a trabalhar um dos grandes conceitos aqui realmente operativo até para hoje em dia a criminologia que a gente entende muito a conduta delictuosa em termos de desvio e seria uma verdadeira quebra entender as condutas delictuosas desde uma gestão de legalismos como ele começa a trabalhar bom a terceira dimensão da guerra civil e aí é basicamente onde eu me encaminho para a conclusão na linha estabelecida pelo próprio Harcourt em reinterpretação exatamente que os outros dois conferencistas abordaram do princípio elaborado por Clausius enfim se a guerra externa é o prolongamento da política haverá dizer reciprocamente que a política é a continuação da guerra civil o Clausius ele publica seu tratado no século XVIII então por que que em 1972 esse autor é recuperado eu tentei pesquisar isso durante a minha dissertação bom por conta de uma concepção que vigorava na época fundada na presença militante maoísta e nos movimentos da esquerda francesa e que é destacada pelo próprio Defer naquele livrinho que ele publicou recentemente Uma Vida Política a relação entre o mal e Clausius é estreita o mal o mal o mal ele havia utilizado só um segundo perdão Oi Júlio tudo bem perdão que chegou aqui vou continuar Clausius ele publica seu tratado sobre a guerra no século XVIII então por que que em 1972 esse autor é recuperado exatamente por esse movimento maoísta e a relação entre o mal e o Clausius ela é estreita o mal ele se utilizou da concepção da guerra em Clausius como indicam o próprio alieio Lazzarato no manual de guerrilha dele distribuído de maneira panfletária é possível observar até citações a Clausius enfim não são citações com a referência mas ele utiliza de diversas frases segundo Clausius a guerra com a ultimação da política e a guerra de Clausius é uma guerra de aniquilação como explicita o próprio Grosso onde a ingerência política se constitui como limitação do militar a proposição fucotiana é aquela que recupera essa máxima mas entendendo que a política é a guerra continuada então percepção de grande valia para a estruturação do poder de punir já que o poder político como vimos no embate com Hobbes ele não é suspenso com a guerra civil mas é ela que permite sua continuidade o Foucault explicita que o Clausius já inverteira na verdade o Foucault faz uma espécie de reinversão num princípio anterior que vigorava apesar de não fazer qualquer referência a esse tipo de reinversão no curso eu digo não faz a citação direta entre os séculos 17 e 18 e essa reinversão sustenta uma concepção de poder que não é repressiva e tampouco jurídica o que me importa aqui destacar é que o problema não mais se dá na própria inversão de Clausius mas sim na funcionalidade específica que levou o próprio Clausius a inverter esse benefício esse princípio em benefício do Estado eu destaco aqui dois pontos centrais dessa inversão Foucaultiana de Clausius o primeiro é uma percepção da sua formulação estratégica em termos de poder ou seja assim como Foucault coloca nos intelectuais o poder ele não pretende ser uma espécie de condutor das massas o Clausius ele não segue o caminho de outros autores tentando estabelecer uma essência da guerra ou uma fórmula estratégica multiuso ao invés disso ele forneceu critérios epistemológicos que permitiram que a estratégia militar assumisse a formalidade de uma ciência humana ou seja a estratégia política militar ela está sujeita aos mesmos processos de formação epistemológica das ciências humanas o segundo ponto a ideia de que atrelar a política à guerra faz-se uma legitimação da guerra travada pelo Estado em um período em que os grandes Estados estavam se consolidando pela expulsão das guerras privadas nessa linha um autor chamado Julian Rich ele sustenta que Clausewitz trouxe a tona do nascimento da era moderna no pensamento estratégico militar para exemplificar a guerra como um conceito previamente codificado no domínio do que o Foucault chama de vida natural e reconhecer a assimilação da guerra com os mecanismos de poder estatal a guerra civil ela não é externa ao poder recentemente Dardot e Laval e seu grupo de pesquisa eles entendem que a reinterpretação dessa fórmula de Clausewitz indica uma matriz específica para as lutas e a política longe de ser um limite imposto à guerra é em verdade que pode sustentá-la a política enquanto continuação da guerra comporta diversos atravessamentos da sociedade punitiva a sua emergência enquanto categoria de análise permitiu a visualização da constituição do sistema penal como um fator preventivo ao distúrbio civil e da aceleração da formação dos grandes exércitos estatais do século XVII projetando efeitos importantes no pensamento Foucaultiano tem uma malha de vetores que indicam uma aproximação naturalizada entre a política e a guerra que Foucault procura destacar e nesse sentido eu cito Foucault a política como técnica da paz e da ordem internas procurou por em funcionamento o dispositivo do exército perfeito da massa disciplinada da tropa dócil e útil do regimento no acampamento nos campos na manobra e no exercício a definição do Foucault na relação entre o político e a guerra apoiada por Clausewitz ela implica em quatro considerações a primeira é a sedimentação da crítica a Hobbes quanto à inexistência de oposição entre guerra civil e Estado a segunda assume que as relações de poder são pontos de tensão de forças que se estabelecem na guerra e pela guerra a guerra expulsa do cotidiano ela é sequestrada pelo Estado como elemento puramente externo como uma forma na verdade de nublar essas relações conflituosas e a política torna-se um mecanismo de modulação do desequilíbrio dessas forças no cenário de guerra o político ele vai reintroduzir a guerra nas instituições nas práticas e nos discursos vai reproduzir a relação de força herdeira do seu ponto de ancoragem e aqui eu faço questão de destacar esse ponto esse termo herdeira que indica exatamente a fragilidade das relações de poder que são derivadas dessa guerra e se essa guerra é uma relação de atrito é uma guerra de atrito onde as posições podem mudar de maneira microfísica com o acúmulo de pulsões microfísicas a própria crítica de uma espécie de imobilidade do pensamento Foucaultiano também não faz mais sentido já que você tem exatamente essa construção em termos de fragilidade em termos de proveniência não em termos de origem como se quer digamos em uma análise tradicional todos os embates políticos modificações são continuações dessa guerra e a quarta ideia é que a decisão final só pode vir da guerra ou seja de uma prova de força em que as armas vão decidir finalmente que é a retirada da guerra total Klaus Wittiani que faz muito sentido também no período histórico do Foucault já que já era estabelecido aquele panorama do Mutually Assured Destruction que tinham as armas nucleares o P. Barth também um pesquisador do Foucault a paz proporcionada por essa guerra libera tecnicamente processo material ilimitado de guerra total ele destaca ainda que esse contexto é observável hoje em dia visto que tem uma permuta entre estados de guerra e paz segundo o próprio Dardot e Laval na esfera de a crítica um neoliberalismo essas guerras são totais porque elas têm o objetivo de enfraquecer os movimentos sociais trata-se de uma estratégia de eliminação de qualquer resistência instrumentalizada através da criminalização primária e da criminalização secundária fomentando retrocessos legislativos e restringindo a intervenção estatal apenas a esfera repressiva ou usar as respostas penais que tratam também desses conflitos elas aparecem na mesma matriz do que um pesquisador chamado David Sánchez Rubio chama de reversibilidade do direito penal a resposta que o Estado encontra para solucionar esses conflitos por exemplo em relação ao racismo em relação à homofobia são práticas de criminalização então um instrumento notadamente reconhecido pela violação de direitos humanos é utilizado para acudir sobre essa forma de discurso Virilô também é um outro autor bastante caro a Foucault e ao pós-estruturalismo francês narra que tem uma superação entre a extinção de inteligência militar e a inteligência política que é datada do fim da primeira guerra e é na economia de guerra que a estratégia discursiva tática investe o discurso político assim como Virilô o Foucault entende que a tomada da guerra por instituições estatais não resolve o problema da guerra e sua relação com o corpo social o que ocorre na verdade é um processo concomitante em que os princípios de guerra são disseminados pela sociedade tornando-se os princípios gerais que dão base às relações sociais as aproximações entre o Foucault e o Claus que são diversas a política como continuação da guerra ela também se dá em termos de percepção da continuidade entre instituições sociais e as instituições de reclusão entendidas pelo autor como pontos de retransmissão da guerra civil conforme o Rófilo se a política é de fato a continuação da guerra o Estado expande os efeitos da dominação através da guerra e por isso a luta política é um episódio da guerra a continuação dessa guerra ela pode ser visualizada em seus campos de batalha mais intenso as instituições disciplinares essa continuidade ela indica um prolongamento entre as instituições pois há uma continuidade de práticas e discursos entre a instituição militar escolar e prisional todavia esse prolongamento é fracionado porque essas instituições de retransmissão da guerra civil elas são compostas por funcionalidades específicas a passagem de uma para a outra constitui processos de reformação e o poder disciplinar atua de maneira particularizada em cada uma delas e o mais essencial a elas não é restrito bom obrigado a todos era basicamente isso que eu gostaria de enfrentar aqui ok muito obrigado Samuel eu mais uma vez agradeço aos três palestrantes ao Castor ao André ao Samuel bom nós estamos com o horário para lá destourado nós já estamos mais ou menos uns 50 minutos além do tempo previsto eu não gostaria de ditatorialmente simplesmente encerrar daqui a pouco a gente poderia uma no máximo duas até as 10 da noite cinco minutos assim só para pelo menos eu não ficar na incumbência de botar um ponto final no evento mas também presumo que todos nós estejamos já cansados também dado o adiantado da hora Alguém eu me permitam fazer um comentário primeiramente cumprimentando os três conferencistas muito pertinentes as conexões elas brotam de dentro das falas e fica muito clara a atualidade do pensamento de uma obra lançada 50 anos atrás dentro de todos os recortes que cada um de vocês fez eu queria fazer apenas na verdade um comentário não sei nem se eu posso chamar de uma questão partir ali da fala do Castor quando ele evoca o Letrosner não sei se eu pronunciei corretamente mas essa esse imperativo que ele tinha de classificar os vagabundos como inimigos sociais aqueles que não contribuem para a economia política afinal travam o desenvolvimento da sociedade porque não fazem nada e em alguma medida me me evoca Castor a figura de hoje dos migrantes indesejáveis que não são bem-vindos porque não são aqueles que chegam com a passagem de volta para retornar para sua terra natal mas sim aqueles que estão se abrigando de conflitos de esterramentos gravíssimos enfim é uma simetria que eu percebo entre aquele vagabundo do passado que o Letrosner com tanta veemência classifica etiqueta com esses entre aspas vagabundos inconvenientes que é infelizmente como são tratados os migrantes então esse seria o meu comentário a modo talvez de um questionamento obrigada muito bom Marci mais algum comentário eu acho que daqui a pouco o tempo da pergunta pode ficar mais complicado bom eu acho que dado o adiantado da hora eu mais uma vez agradeço então a todos a todas que vieram prestigiar esse evento a alunos ao público aqui presente meu agradecimento também aos meus parceiros aqui da comissão organizadora a Márcia o César e o nosso aqui agradecimento especial professor Castor professor André e ao Samuel faço votos de que a gente possa se encontrar em outros fóruns em outros debates e eu deixo aqui o convite para a quinta-feira da semana que vem dia 21 nós teremos o segundo encontro desse nosso evento e nós teremos uma mesa intitulada Poder Capitalista e Sistema Penal Cruzamentos onde a professora Márcia vai fazer também uma fala juntamente com o professor Augusto Jobim da PUC aqui do Rio Grande do Sul e o professor Carlos Eduardo Ribeiro da Federal do ABC então lamentavelmente claro dado o adiantado da hora mas tivemos acho que uma noite brilhante para quem já leu o texto do Foucault ou para alunos que estão estudando eu acho que muitos insights como o Evandro ali colocou foram levantados na noite de hoje mais uma vez muito obrigado uma boa noite a todo mundo boa noite tchau tchau boa noite muito obrigado a todos a todos